Fala rapaziada, hoje eu tô com um maluco bom, um good... Good Craze, maluco beleza, maluco beleza, num dos apartamentos mais famosos do Brasil. Que lugar é esse aqui, mano? Cara, esse aqui é um dos lugares mais incríveis que eu já visitei, que é o apartamento do meu amigo, do Diogo, Diogo Oliveira, né? Todos os meus amigos chamam Diogo Oliveira, mas esse aqui é arquiteto, ele gosta de coisas boas, assim como nós, e ele, tipo, criou aqui um parquinho de diversão dele, né? Onde as pessoas vêm aqui, se não forta... É um lugar de... é baiano também? É baiano também, de Feira de Santana, os baianos se juntam. Eu já falei pro meu pessoal, assim, que os baianos vão dominar o mundo. Aí o cara foi me corrigir, eu falei assim, não, 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 os baianos já dominam o mundo. Eu falei, ah, desculpa, é verdade, mas você tá com o maior vencedor da história do futebol, é verdade. Estou aqui com o maior vencedor da história do futebol, o Daniel Alves. Vem aqui, baiano. Vem aqui, baiano. Achei pra nós. Só que é o seguinte, o meu desafio hoje é tocar uma entrevista com o Daniel Alves sem falar sobre futebol. Não, mas não... Será que eu consigo? Não seria nenhuma novidade pra mim, vou te falar a verdade, né? Que como eu sempre falo, futebol pra mim é hobby. Eu defendo um sonho das pessoas mais importantes pra mim, que é o meu pai. E por isso eu defendo com tanta responsabilidade, com tanto amor e com tanta paixão. Mas o meu negócio é business. Eu lembro, cara, que você, pô, seu escritor, eu gosto muito de artigos, especialmente a primeira pessoa. Você escreveu um viral em 2017 e você falou sobre o seu pai te acordando, o filme que passou na sua cabeça, né? Seu pai te acordando com cinco anos pra ir pra lavoura, pra, sei lá. É, assim, na realidade hoje o mundo ele tá muito, 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 muito louco porque ele, assim, perdeu certo tipo de valores, né? Então uma coisa tão simples que acontece com milhões e milhares de famílias hoje pelo Brasil e pelo mundo, ele é capaz de ter um impacto gigantesco na vida das pessoas. Por quê? Pelo personagem que tá falando. Mas se você pensar, o quanto de pessoas que tem com essa história similar, vivendo essa realidade, mas que não tem uma TV, não tem um jornal, não tem uma plataforma onde ele possa mostrar pras pessoas o sentido real da vida ou o valor real da vida. Então quando você, que é um personagem que as pessoas acham que, porra, que agora tá com o pinto gigantesco que é famoso porque tem, conseguiu ser alguém na vida, é, 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 acha que não tem uma história por trás. Não, 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 não sou diferente por isso, eu sou diferente pelo que eu fiz, né? Não, 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 não pelo que eu sou, porque a minha história, milhares, milhares de brasileiros, elas... Tem parecida. Tem parecida, então, tipo assim, eu só sou um brasileiro mais expondo a história e fazendo com que pessoas da periferia se identifiquem com o que eu quero passar ali naquele momento, entendeu? Porque por isso ele impacta, porque as pessoas não esperam, entendeu? As pessoas acham que, ah, é tudo muito bonitinho, que o cara tá ali, porra, não passou perrengue porra nenhuma na vida e conseguiu chegar. Ah, um caralho, né? Você tem que ralar, tem que se fuder e tem que, é, é, batalhar pra caralho pra você chegar num estágio onde um simples, uma simples atitude, ela impacta o mundo todo, entendeu? Impacta o mundo todo, girou os continentes quando você tirou um pouquinho de tempo pra falar sobre as suas origens. Histórias, exatamente, isso é uma história. Sobre Juazeiro da Bahia. Exatamente. Sobre você no teste na cidade, como é que é que você fez um teste numa cidade que você não era o melhor, né? Ah, tipo, eu tava na Bahia, não era o melhor, óbvio que não, mas era o mais dedicado, né? Porque, tipo assim, eu tinha aprendido tudo com, como eu te falei, na forma prática e não teórica, né? Porque teoria, você pode inventar um monte, né? Mas realidade, prática, como é que é execução, exatamente, onde é que tá? Ah, não tá, não, foi que alguém contou, não, 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 não. Por isso eu digo hoje, quando as pessoas, eu vejo um monte de gente dando palestras, fazendo não sei o que, eu falo, mas pô, o que é que fez? Pra poder palestrar pra alguém, ou pra poder falar assim, não, é que agora, não sei o que, tal, 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 mas espera, calma. Mas o que você fez pra você palestrar pra mim? Porque você tem que ser um exemplo, né? Pra você, por exemplo, você hoje recebe convites, por quê? Porque você escreveu livros. Hoje você é admirado por um monte e odiado por... Por mais ainda. Por mais ainda, por quê? Porque você é exitoso, pô. Porque você é exitoso. E as pessoas não gostam do êxito das outras, entendeu? Então, hoje é muito fácil, elas... Ah, meter o pau, meter o pau no Rayan, meter o pau, meter o pau no Dani, sim, mas elas nunca vão conseguir fazer o que o Dani faz, o que o Dani faz. Um baiano que eu consegui, que eu tava trocando a ideia com um baiano lá em Paris, e ele falou que o mosquito não ataca a luz apagada. Que baiano era isso? É isso, é isso, era uma fase do Cristiano, do Cristiano. É tu? Não, é uma fase do Cristiano. Tudo que passou pra mim? Ah, você veio do Cristiano? Eu passei, porque, tipo, você tem que aprender das pessoas também. Pô, mas eu pensei que você tinha treta com o Cristiano na tua época. Não, 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 nenhuma, nenhuma, muito pelo contrário, irmão, muito pelo contrário. Ah, você fala do Cristiano, você puxou isso, você aprendeu do Cristiano. Pega as coisas que eu posso utilizar pra mim, entendeu? E eu não tretava, nunca tretei com ele, tretava dentro de campo, né? Dentro de campo. É, porque, tipo assim, o mesmo pão que ele lutava, era o mesmo que eu lutava, entendeu? Então, tipo assim, dali, eu nunca levo nada das quatro linhas pra casa, nunca, nunca. Ali é meu trabalho, ali é uma parada que eu tenho que entregar pros meus, pra quem me encontraram, pra quem me tem, me defendendo aquelas cores, mas eu não levo nada ali pra fora. Tanto é que ele sabe que eu não levo, eu já falei com ele em algum momento sobre isso, que o meu é ali, e o dele também. A gente se enfrenta, porque eu defendi uma instituição, eu defendi uma outra, que elas, já de por si, elas se pegam. Então, imagina, pô, você vai enfrentar, por isso, você vai enfrentar o seu melhor, o seu maior rival, e você vai fazer o quê? Você vai agachar? Não, caralho, você vai, vai lá, fê. Bora ver, bora tretar. Mas acabou dali, meu amor, ele tem a família dele, eu tenho a profissão dele a respeito, eu tenho a minha a respeito. Tem a ver com o baiano dentro de você, essa filosofia de putz? Ué, pode ser. Você é tranquilo, você é um cara muito tranquilo, você não tem inimigo, você, tipo... Nem quero, inimigo só traz coisas ruins. Entendeu? Tipo assim, contagia você de muitas coisas que não te agregam, que fica colocando muito peso na tua mochila. Não, eu gosto de uma mochila leve, pô. A mochila não pode estar pesada, não, porque vai doer as costas, vai... Não, tem que andar leve, leve, leve. Então, quanto menos inimigo, quanto menos pessoas... Tiver te puxando pra baixo, mais você vai pra cima. Tem que ser igual um balão, né? Tipo assim, se você tira o peso, ele voa. Se você bota o peso, ele vai ficar estacionado lá. Entendeu? Então, mano, voar. Essa parada da mochila leve, isso me lembrou. Tô te vendo hoje, minimalista, né, cara? Você geralmente... Tem dia que eu te vejo vestido de bombeiro, de rosa, e hoje você tá bem minimalista, bem de estilo. É, 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 é porque, tipo assim, depende, depende do, do, do momento, meu, né? Por exemplo, eu tô num momento, eu, light, a minha vida, pra mim, a cores, por isso eu gosto tanto de arte, as cores representam a vida pra mim. Então, eu gosto de transparecer isso, transparecer vida, transparecer energia, transparecer coisas boas. Mas, quando eu vou falar de coisas sérias, eu gosto de que o que eu falo, de que as pessoas não estejam num vídeo... Por exemplo, a gente tá aqui focado no que eu tô vestindo. Na tua roupa. Porque um tira o foco do outro, entendeu? Então, às vezes, o que você tinha pra falar... Acaba bloqueando com o que ele tinha pra falar, não sei o que. Então, meu irmão, cada um vai fazer lá suas entrevistas, depois vocês colam, vocês... Ninguém vai tirar o foco, ninguém vem e vai tirar o foco. Cada um vem pra brilhar com sua luz própria, entendeu? Caramba, essa coisa assim, tipo, você está minimalista, você falou da mochila leve, isso me traz pra um momento, tipo, o Xuxa, se eu te presenciou, que eu tava em depressão, e eu fui parar na casa do Xuxa, em Barcelona, pra fazer o Caminho de Santiago. Caminhar a ponta a ponta da Península Ibérica. E a principal lição que eu tirei daquilo foi mochila leve. Porque no Caminho de Santiago, quanto mais leve a sua mochila, mais longe você vai. E menos seu pé cansa, menos seu joelho cansa. E mais rápido e mais longe você consegue chegar. Se você levar um monte de tralha na mochila... Vai ficar cansado. Você vai ficar cansado, suas costas vão doer, vai ter a bolha no pé e o caramba. E foi aí o clique, ó. Eu virei minimalista por causa desse Caminho de Santiago na Espanha. Assim, as coisas, os exemplos do cotidiano, pra os que estão atentos a eles, ele vai ensinar muito. Pra os que estão despistados com coisas supérfluas, com alguma coisa que não agrega nada além do ego próprio, tipo assim, elas não vão te agregando coisas, entendeu? Então, tipo assim, você pega um simples detalhe, pra você ver um simples detalhe de você ir fazer um caminho, né? Você trilhou um caminho que você queria percorrer. E você pensou o quê? Pô, se eu não levar tanto peso, eu vou chegar mais rápido, eu vou chegar mais longe e eu não vou ter tanto malefícios, né? Então, tipo assim, você vê um detalhe. Como é que você vai, na tua vida cotidiana, que é o seu ganha-pão, que é o seu dia-a-dia, que é os seus sacrifícios ali, você vai carregar esse monte de peso? Pô, você não vai chegar em nenhum lugar, você não vai chegar em nenhum lugar. Ou se você chegar, você não vai chegar muito, você não vai perdurar. Você vai conseguir chegar, mas depois é tanto peso na mochila que você não vai conseguir transcender isso. Então, é uma coisa maior. Vai leve, vai bem. Vai leve, vai bem. Maluco, beleza. Maluco, beleza. Leveza. Leveza. E voltando um pouco, tipo, você é de Juazeiro, e aí te mandaram pra fazer um teste no Bahia? Sim. Na realidade, a gente falou que eu não ia falar de futebol, mas é inevitável, mano. Esse início, pelo menos esse início aí. É, porque as histórias, né, eu sempre falo que nos business, se poderia aplicar tantas coisas do futebol, cara. Tantas coisas do futebol que, por exemplo, eu acredito que é por isso que eu tenho algumas certas habilidades no business, né, devido a estar tanto tempo jogando futebol e ter passado tantas situações no futebol, que hoje, sim, eu tenho uma habilidade diferente, né, no business. Mas, assim, a história é o seguinte, eu jogava no Juazeiro e tinha um outro companheiro que jogava, que os caras queriam comprar ele pra o Bahia. E os caras me colocaram no pacote. O cara era o astro e eu o contrapeso, né, entendeu? Ah, era meio que uma venda casada. Não, era uma venda que o Bahia queria que um treinador que tinha me visto na divisão de base lá do Bahia, ele falou assim, beleza, coloco o Dani no pacote. Tanto é que eu não tinha nem contrato, eu assinei contrato, isso aqui é em off, mas agora já não é mato, que eu já sou. Eu assinei o meu contrato profissional dentro do ônibus, indo pra Salvador, porque nem contrato eu tinha. Ah, tu saiu na fé. É, eu saí na fé. Tanto é que, por exemplo, o meu pai morava na roça e eu morava na cidade, né, porque o meu pai colocou a gente na cidade pra gente estudar, pra ir pra escolinha. Ah, na cidade ou você morava mais longe ainda? Na roça, a gente morava na roça. Mas pra dentro, assim? Na roça, é, na roça. E aí a gente só encontrava com eles na sexta-feira, né, que ele vinha pro centro pra vender os produtos e pra ver, gente, pra tentar vender os produtos e pra visitar a gente. Feira? Na feira, exatamente, no mercado, né, do produtor. E aí tinha recebido o convite, né, e nesse dia meu pai tava lá, tanto é que eu fui embora nem saudei minha mãe, só saudei meu pai. Porque meu pai tinha vindo visitar a gente e eu falei, pai, chegou uma possibilidade aqui que eu não vou desaproveitar, então tô indo embora. Aí ele falou, filho, se é isso que você quer, vai embora, eu falo pra tua mãe que você foi. Vamos lá no centro, que eu vou na feirinha lá comprar umas prendas pra você. E foi aí que ele comprou as minhas prendas que eu fui. Comprou a prenda e tal, e aí eu fui viajar no contrapeso, não sabia nada que ia acontecer. Pô, eu cheguei lá, tinha pra mais de 100 jogadores, né. Ah, era um teste? É, tipo, pra mais de 100 jogadores. Eu já tinha ido num contrapeso, mas assim, eu já tava com um passinho mais do que eu no teste, né. Mas só que é aquilo, né, você vai, se você não se adapta, você vai embora. Independente, porque eu não tinha contrato profissional. Então, tipo assim, ganhava juros de custo de 60 reais. E eu falei, beleza, vou com a cara, com a coragem, porque eu acredito na minha coragem, né. Então, aprendi desde muito cedo que nada supera a vontade. Nada supera a vontade. Você pode ter um talento, se você não tem vontade, meu irmão, vou passar pra você onde você. Exatamente. Então, tipo assim, era o meu conceito. Eu cheguei lá, pô, um monte de cara bom pra caralho, e eu, ali, tava no pacote, né. Eu falei, não. Mas chegava no fim de semana, eu ficava lá, ia treinar, ia fazer minhas paradas, os caras iam pro shopping, os caras iam, tal. A gente saia com as meninas, tinha uns que iam pra festas e tal. Eu ia lá, focadinho, 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 focadinho. Então, tipo assim, eles iam ficando pra trás e eu escalando, ficando pra trás e escalando. Tanto é que eu cheguei no Juvenil e fui pro Júnior já direto. Ah, você subiu mesmo sem ter idade, assim. É, mesmo sem ter idade. Eu jogava dois anos pra frente, entendeu. Então, tipo, joguei e logo quando eu subi, comecei a destacar, eu já subi profissional. Isso, tipo, só... Eu era assim... 17, 18 anos. É, 17, 18. E aí, eu era assim, eu sempre na vida eu fui pensando, eu só quero ter uma oportunidade. Só preciso de uma chance. Só preciso de uma chance. Só preciso de uma chance. Porque, por exemplo, parece tão, tão, assim... Clichê. Clichê, mas a galera fala assim... Ah, não, teve sorte. Não, 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 pra mim isso não existe. Pra mim, sorte é o encontro da preparação com oportunidade. Se chegou a oportunidade, se tá preparado, vai dar certo. Aí vão chamar de sorte, vão chamar de que tinha algum peixe lá, de alguma porra. Mas é isso, se chega a oportunidade, se não tá preparado, azar. Então, você teve azar? Não. Você não se preparou pra oportunidade. Então, tipo assim, eu sempre fui. Vou me preparar. E quando chegar, já era. Vou me preparar. E quando chegar, já era. Vou me preparar. E quando chegar, já era. E chegava, eu escalava. Chegava, eu escalava. Chegava, eu escalava. Isso aí é o mindset que teu pai plantou na tua cabeça? Exatamente. Teu pai fazendeiro. Exatamente. É fazendeiro, tipo, na alafúra. Meu pai roça. Meu pai roça. A gente trabalhava pros outros. Roceiro, mas assim, ele sempre colocou isso na tua cabeça. Sim, sim. Execução, mano. Execução. Eu falo, ó. Meu pai, assim, nunca foi de falar, nunca foi... Meu pai alfabeto, né? Tipo assim, não tinha estudo. Não alfabeto? Meu pai não tem estudo. Mas o meu pai, ele é, bom, pra mim, o maior professor. Eu queria no exemplo. Então, tipo assim, eu ia lá e falava, é isso. É isso, porque tá comprovado que é isso. Não foi alguém que me falou que é, não sei, que o meu pai. Ele mostrou, você falou que até hoje, filho rico, ele bota a mão na massa lá. Bota a mão na massa, não vive sem isso, não. Mesmo com gente lá trabalhando com ele, ele... Eu não sei. Eu queria trazer ele pra cá pra ele me acompanhar, levar ele pra fora. E ele falou, não, filho, minha vida é aqui. Essa é a sua. Não, pra Barcelona, nem pra servir, nem pra Paris. Ele foi. Morou, não? Não, não, não. Eu ia ver os jogos e ele falava, tem que voltar pra minha roça. Tem que voltar pra meu negócio. Mas o negócio tá tudo lá desorganizado. Falei, vai lá, vai, vai. Frio pra caralho lá, meu pai, o negão da roça. Aqui é a roça, filho. Aqui é o cantinho dele. Aí, graças ao meu trabalho e a Deus, eu pude dar uma roça pra ele. Falei, agora não vai trabalhar pra ninguém mais. Agora você planta seus coisas, você cuida, você é agora seu. Aí você pode fazer o que você quiser aí. Se der bom, beleza. Se não der, a gente vai trabalhar pra você voltar a fazer de novo. Então, assim que ele vai, entendeu? E a vida dele é essa pra mim, meu irmão. Eu quero meu pai feliz, eu quero meu pai bem. E que ele veja o filho dele brilhar. Então, você já tentou tirar ele de lá, que nem eu faço com a minha avó. Não sai. Não sai. Eu falo, vó, vamos fazer uma obra aqui. Não. Eu sou feliz aqui, eu gosto disso. E assim, as vezes... Mas isso é bom, cara. Desculpa, eu interrompo. Mas isso é bom, porque isso vai te trazendo pra realidade. Que as pessoas não precisam de ser milionário, bilionário pra ser infeliz. Elas precisam do que elas precisam. O pai precisa da sua roça mesmo, minha avó precisa da coisinha dela. Exatamente. Logo demais, ah, você não tira o seu pai daí. É, vai lá e tira ele. Toma aqui, ó. Ah, corre pra cara. Isso me atrapalha as pessoas. Então, mas eu falo assim, vai lá e tira ele, toma. Vai lá e tira ele. Tenta tirar ele de lá. Porque, tipo assim, eu não posso, velho. Eu não posso obrigar ninguém a fazer nada. Nem meu pai, nem meus filhos. Ninguém aí. As pessoas fazem o que quer. Eu posso dar possibilidade pra eles. Mas eu conduzi a vida dele. Não, não, não. Você quer ficar aqui? É aqui que você vai ficar. Você vai ficar aqui, ó. Melhor lugar do mundo. É aqui. Tanto é. Isso eu adoro porque quando eu tô de férias, eu fico lá no meu cantinho, lá com ele e tal. Tá amarradão. Porque ali é a minha paz, entendeu? Ali é onde eu entendo o real sentido da vida, entendeu? E não nesse mundo louco, onde as pessoas invejam uma coisa com a outra. Em vez de admirar, quer puxar tapete. Você consegue as coisas, fala que você tá fazendo merda. E não. As pessoas não conseguem ficarem felizes pela tua felicidade. Isso é um pouco o que me consome aqui do Brasil. Porque eu prezo tanto, cara. Porque, imagina. Você rodeado de pessoas felizes, seu mundo é leve. Você rodeado de pessoas, porra, com energia ruim nem quero. Eu falo sempre, mano. Eu já tomei muito, muito, muito pedala. Até hoje tomo pedala. Por quê? Porque a porta da minha vida, ela é aberta, mano. As pessoas entram e saem. Não vou tirar e nem vou introduzir ninguém. As pessoas se introduzem. Dependendo do que elas são, do caráter que elas têm, elas ficam. Senão, ela mesmo vai sair. Porque o meu próprio entorno, ele é tão fechado e tão natural que ele rechaça essa pessoa sem ela se perceber. Entendeu? Porque, por exemplo, eu não nasci pra estar do lado de medíocre, mano. Infelizmente, essa é a minha realidade. Medíocreidade, eu não quero do meu lado. Porque ele vai me fazer medíocre. Por isso, eu não discuto com ninguém. Não falo nada com ninguém. As pessoas, desce o pau em mim. Fala merda pra caralho de mim. Eu falo, beleza. Isso aí tá no meu alcance? Não. O que é que tá no teu alcance? Execução, entrega. Então, executa e entrega. O que elas falarem não vai mudar o que você faz. Se realmente você sente que é isso que você tem que fazer. É. Ponto, acabou. Ah, beleza. Tem um monte de gente falando, falando, falando. Ah, Ryan, não sei o que, não sei o que. Eu, se fosse uma pessoa que eu não te conhecesse, eu vejo hoje o Ryan fazendo uma parada que ela vai influenciar pessoas a ter uma melhor qualidade de vida, vai ter uma possibilidade na vida e não só de mudar a vida dela, como de mudar o seu entorno. E eu vou criticar um cara desse? É, eu sou muito medíocre, eu sou muito burro. Por quê? Não, não. Não, não. Vou te dar uma moralzinha. Deu uma moralzinha. Depois você me dá aquele trocado lá, né? Vou dar aquele trocado. Mas então, mas é por isso, mano, quando a gente vê pessoas que agregam, a gente tem que querer estar do lado, consumir o que essa pessoa está entregando e não invejar ela e não tentar colocar gosto ruim. Não, cara, porque, por exemplo, imagina que agora está aqui Steve Jobs, não sei o que, a gente vai falar, a gente vai fazer telefone, tecnologia, faz porra nenhuma, vai fazer nada. Exatamente, não, irmão, o cara foi embora e o coisa dele está no onze aqui, vai vir o vinte e as pessoas vão consumir o que o cara deixou. E vão pensar nele, vão agradecer a ele diretamente. Bravo, bravo. Então, tipo assim, meu, se você tem pessoas que são geniais ou pessoas que agregam na vida, eu sempre vejo exemplos aí das pessoas falando, ah, algumas pessoas ajudam as outras para ganhar seguidor. seguidor, aí eu falo, porra, mas pelo menos está fazendo. E você, está fazendo o quê? Nada. Então, meu irmão, você é que não vale nada, essa pessoa vale, porque ela pelo menos está ajudando alguém. Pelo menos ela está fazendo alguma diferença. Exatamente, se vai ganhar seguidor, seguidor não é amigo, irmão. Seguidor não é amigo. Seguidor não é amigo. Ah, você tem trinta milhões de seguidores, mas ninguém não fica ali. O Diogo, o Xuxa, o outro Diogo. O engraçado que o teu entorno, como você falou assim, tipo, não são pessoas de muita grana, mas todo mundo ali é foda em alguma coisa, muito foda em alguma coisa e, mais do que tudo, Diogo, Xuxa, o outro Diogo, tudo leve. Mas é isso, porque... Você é mais das cinco pessoas. Então, mas é o que eu penso. Porra, você prefere estar do lado das pessoas foda no que elas fazem ou no lado das pessoas que têm dinheiro? Eu prefiro estar do lado das pessoas foda. Eles são muito bons no que eles fazem, apesar de, porra, não, né? Ah, tal, o Dani é muito mais rico que ele, será que eles sugam no Dani? Não. Agregam. É um caminho de mão dupla. De mão dupla, irmão. É de mão dupla. Exatamente, porque senão não tem... A conta não fecha, porra. A conta não fecha, senão, entendeu? Porque se você só está do lado de gente que tem dinheiro, tem dinheiro, eles vão viver num consumido, num fudido, que você acaba se afastando, porque você vai naquilo ali, porque vai te consumindo. Porque viver só daquilo ali, só da... Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro. Não, é legal, mano. Se a vida é dar pra receber. Mas aí entra no fato de que, caraca, eu já entrevistei trocentos empresários, mas assim, jogador de futebol, você é diferente. Eu sou muito grato da minha profissão. Você é sério? Eu sou sério no que eu faço, porque, porra, eu começo a pensar, eu sou um puta privilegiado, irmão. Eu faço o que eu amo, eu sou remunerado pra isso. E eu mudei a vida da minha família com isso? Não, mano. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu não sei o que é que vai dar, mas isso é muito sério pra mim. Isso é muito sério. Então, tipo assim, não tenho que pagar nenhum preço pra fazer isso, porque isso é muito sério. Muito pelo contrário. Isso é o que me dá eu poder ter uma qualidade de vida, a minha família ter uma qualidade de vida, viver sem dever a ninguém. É a minha profissão. Então, tem uma conta que o meu endocrinologista faz pra mim. Ele fala, você investe em apartamento, você investe em carros, você investe, sei lá, em barco, em avião, em tudo que sustenta isso e você não vai investir, como? Se você não investe nisso aqui, você não vai ter o outro. Porque o outro, você sustenta o outro, entendeu? Então, você tem que investir aqui. Você tem que investir na saúde, você tem que investir no descanso, você tem que investir na suplementação, você tem que investir na entrega da sua profissão. Porque se você for foda no que você faz, porque você trabalha com o corpo, o seu corpo é com a tua máquina. Você não é gigolô, mas você trabalha com o corpo. Se você investe nisso aqui, isso aqui vai estar sempre bom, sempre bem e você vai poder ter todas as outras coisas que você quiser. E aí que entra o atleta, é? Exatamente. Aí que entra o atleta profissional. É o cara que investe na máquina dele. Na máquina dele, exatamente. E eu lembro uma vez que a gente foi na tua casa lá e estava rolando um churrascão de bife coube, que é o bife, que é a carne mais cara que tem. E você não comeu a tal carne. Por que? Aí você explicou. Tipo, porque se uma parada vai me causar um malefício, eu não vou usufruir daquela coisa por mais que eu goste, por mais que eu queira, entendeu? Por quê? Porque vai me prejudicar mais do que vai me ajudar. Então se eu quero a parada é inflamante, eu sou um atleta que trabalha com o corpo e ainda se sinto baixar a inflamação, eu não preciso comer alguma coisa. Dieta leve e regrada, base de peixe, com muito... Cara, impressionante isso mesmo. É por isso que você chega... Eu sempre falo que quando você... Quem vai guiar se a sua carreira vai ser larga ou vai ser curta. É você mesmo. É você mesmo. Tipo assim, o que você... Não o seu médico, o seu fisiologista. Não, assim, eles ajudam. Mas digo você, porque se eles falam, você tem que fazer isso, fazer isso. Se você não fizer, então são eles, porque ele já passou. É você. Você que tem que vestir no seu. Então, tipo assim, o que hoje para muitos é uma surpresa, para mim é só uma consequência. Do respeito que eu tenho a melhor profissão. Entendi, já sei. Entendeu? Tá. Você com quase 37 anos está... Na paulada. Na paulada, tendo sido o MVP, melhor jogador da Copa América, sendo lateral direito. Muito mais velho que todo mundo. É porque você, ao longo da sua carreira, você plantou aquilo ali. Porque você sabia que, tipo... Eu tô colhendo agora. Eu preciso manter o corpo, manter a forma. E por isso, é porque, tipo, você quer ir para 2020. É, e voltamos à entrega, mano. Eu preciso entregar. Eu preciso cumprir os meus sonhos. Entendeu? E uma das formas de você cumprir os seus sonhos é você estar bem. Porque, por exemplo... Ah, eu sou igual às pessoas, cara. As pessoas acham que as críticas, elas me prejudicam. Muito pelo contrário. Elas me mantêm de pé. Porque, por exemplo, se uma pessoa me critica, ela vai me alertando. Para eu ficar melhor, melhor, melhor. Você vai me elogiando, eu falo... Ah, sou o cara, fica pra caralho. Fudeu. Entendeu? Quando elas vão descer no pau, eu falo... Opa, opa, alguma coisa está errada aqui. Alguma coisa está errada. A não ser que seja aquele invejoso que não conseguiu porra nenhuma na profissão e quer menosprezar você. Aí eu falo, irmão, bota lá meu nome no Google que você vai ver a história. Você vai ver que o jogador com... O único jogador ganhou sete títulos... Trinta aí? Trinta aí. Títulos? Quarenta? Quarenta? Mentira não, porra. Quarenta. Tu tem mais título do que a idade? Exato. É que eu já nasci um campeão. Tu é mais título do que a idade. Exatamente. Por exemplo, agora o cara me entregou um prêmio que eu nem sabia. Eu falo, você é o único jogador lateral direito a ser considerado o melhor jogador da Copa América. Aí eu vou juntando as coisas, né? Eu falo, caralho, eu sou o único mesmo, velho. Tipo assim, no ano que o Barça ganhou os seis títulos, eu fui o único jogador que ganhou sete na história do futebol. Porque você tinha no livro, você vindo. Eu vim para a seleção, não, não. Vim para a seleção e ganhei. Com a federação, a Copa América. É, na seleção, é verdade. Não, não, não. A gente ganhou os seis títulos no Barça e eu vim aqui e ainda ganhei um bilisqueiro ainda. Seis títulos no Barça e você ganhou o sétimo para a seleção. Hã? Já ganhei um bilisqueiro. 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 Caramba, caramba. Não, e essa coisa aí você falou. Nasci com culpa à lua mesmo. Eu já vi o próprio Neymar falando que você era uma das poucas pessoas que batia nele. Cara, assim... Batia assim, tipo, como um paisão assim, né? É, porque, tipo assim, a gente tem que tratar bem e tem que alertar quem a gente quer bem, entendeu? E ele, pra mim, é como um irmão que a vida me deu, entendeu? E eu quero o bem dele. Então quem quer o bem dele não concorda. Quem quer o bem dele aconselha. Ah, você, tipo... É, tipo assim, se ele faz alguma coisa errada. Descorda e bateu nele, ó, falou. Não, se, por exemplo, se eu uma pessoa... No privado. É, exatamente. Uma pessoa... Eu sou do tipo de amigo, eu sou assim. Eu não gosto de expor ninguém. Eu não gosto de expor os meus filhos. Eu não gosto de expor a minha companheira. Eu não gosto de expor o meu entorno. Meus amigos. Eu não gosto de expor, cara. Porque, tipo assim, o que eu tenho pra falar pra você, eu falo pra você em off. Eu não vou vir aqui na câmera pra eu tentar me aparecer e vou descascar o pão em você, descascar o pão em você. Sendo que eu te admiro pra caralho. Não, não, não. Se você vai fazer uma coisa errada, na minha cara você já vai ver. Pite, mano, fiz alguma merda. Tô dando gosto. Mas se alguém falar, ô, porra, o Rayan, não sei o que, eu falo, não, 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 não. Nem vou falar, ô, que cagada é essa? Não, mano. Começa a ver a internet. Você, entre aspas, batia nos moleques em off. Eu sou... Chamava pra conversar. Eu digo o que eu penso, né, cara, em off. Porque, tipo assim, eu não preciso expor. Porque a gente já vive numa exposição fodida. Não precisa expor ninguém. Não precisa expor a vida das pessoas pra tentar falar, ô, o Dani... Não, 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 mano, o que eu sou, são as minhas ações que vai me posicionar, entendeu? Não é... Não é o cheio... Minha boca de graxa aqui, de tentar esculachar as pessoas que vai me colocar. Não, o cara é sério, não. O cara é sério, eu não que faço. Logo depois eu vou ter uma conversa e vou expressar o que eu penso pras pessoas que eu amo, né, entendeu? Então, tipo assim, não precisa você falar isso em público, né? Você fala isso em off. E se a pessoa considerar aquilo ali uma vantagem na vida, ela se aplica. E se não, deixa passar. Mas você, como amigo, como irmão, ou como pai, ou como o que quer que seja, você já fez a sua parte. Então, sua alma descansa tranquila, entendeu? E é assim que eu vou. E você sempre foi esse mentor, tipo, você foi um mentor para o Neymar. E já falou várias vezes isso. Você sempre foi um mentor de vestiário. Quando é que você começou a ser mentor de vestiário? Porque eu lembro que na época que eu morava na Barcelona, você já era mais novinho também, mas tinha morado dentro de vestiário também, 2009, 2010. É, porque, tipo assim, eu pegava eles por uma segmento que todo mundo gosta, que é a música. Então, tipo assim, você, para você liderar as pessoas, quando elas têm ego, que todo mundo tem ego, quando um aflora e outro não, você vai nas coisas que gosta. Então, tipo assim, como é que o Dani vai ser alguém aqui influente? Eu coloco a música, deixa eu coloco a música, então eu faço o clima, faço o ambiente. Aí vem os caras mais sérios e... E eu vou naquilo, já ganhei confiança, daqui a pouco já estou lá falando. Bora, pô, que merdaço, pô. Você era o DJ do vestiário. É, o DJ, é. O palhaço, o cara que... Exatamente, o cara que dançava lá, pô, que fazia o clima ficar leve. Eu dançava lá antes do jogo. Mano, se você visse o vestiário do Barça antes do jogo, você ia chorar de rir, mano. Era a gente dançando e tal, e tal, e tal, os reggaetonzons, os funk. E a galera dançando lá, papai, e no jogo todo mundo levinha, já no clima. É, é. E aí o negócio flui, mano. Aí depois, na hora do sério, vai o sério, velho. Pô, comeria. Exatamente. Mas, assim, aí você começa a adentrar nas pessoas. E quando você vai pegando um pouco mais de moral, de corpo dentro da parada, você vai expressando o que você pensa para o bem comum, né? Não é? Porque eu não gosto de que as pessoas pensem, ah, que está fazendo aquilo ali, porque quer destacar mais que os outros. Não, não, não. Faz o que ele precisa da alma, entendeu? Porque você tem umas vivências já, que aquilo ali, ele te faz estar em uma posição que você pode falar para as outras pessoas. Sim, meu irmão. Nada, 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 nada está aí para quem não quer. Você joga para o ar. É a mesma coisa que você faz, irmão. A coisa que você faz é o quê? Eu ensino as pessoas a como elas direcionar a sua vida para o business. Você não obriga ninguém a fazer. Entendeu? Você deixa lá. Está aí para quem quer, irmão. Quem não quer vai me xingar, quem não quer vai não sei o quê, vai me... Foda-se, mas o que eu acredito, o que eu posso agregar na vida das pessoas, eu deixo aí para quem quer. E quem quer, se dá bem. Porque, tipo, senão, quando você fizer as suas reuniões, seus meetings, não ia ninguém. Não ia ninguém. Ia estar zerado ali de pessoas. E você vê que está cheio de gente lá, querendo... Gente de nível aqui, não só aqui, mas... É claro, exatamente, mano. Por isso que eu digo, eu prefiro estar rodeado dessas pessoas, porque essas pessoas não só vão aprender ali do... da minha expertise, como elas também vão me agregar, porque elas vão me ensinar, porque elas sabem muito, entendeu? Então, tipo assim, por isso eu gosto desse processo de reunir pessoas, entendeu? De diferentes mundos. Por quê? Porque é uma forma de você nutrir o que você sabe, que você vai abrindo o seu leque. Agora você pode falar de medicina, agora você pode falar de, sei lá, de advocacia, agora você pode... Porque, tipo, você convive com pessoas desse entorno, que elas vão explicando, não, assim, faz assim... Se você é inteligente, você fala, opa, explica mais. Quando você vai sentar numa roda que todo mundo vai falar, não, cara, isso aí eu estou ligado, você pode opinar, porque eu já... Alguém me falou já. Alguém já me ensinou. Então, tipo assim, meu irmão, não seja limitado. Por exemplo, um dos teus melhores amigos é um dos arquitetos mais bravos do Brasil. Chega aqui, meu irmão. Vem pra esse aqui, chega aqui, chega aqui, chega aqui. Dom da casa aqui, rapaziada. Meu irmão, né? É o meu irmão. Que irmão. E aí, meu irmão? É aqui, ó. Dá um tchauzinho ali, ó. Quem é esse aqui? Explica pra galera quem é aquele é esse aqui. Ah, é aqui. É ali. Diogo Oliveira. Esse é um dos maiores arquitetos aqui do Brasil e uma das pessoas mais populares aqui da Avenida Paulista. Antes ali fazia prostituição ali embaixo e agora agora tá decorando casa. Ele já foi feito na área. Ele já foi feito na área. Eu adotei até umas minhas travestis que moravam aqui embaixo de adulto, pô. É, viu? É sério. É, é isso. É um fenómeno, cara. É um fenómeno. Você é vida. Aí é professor. Eu já falei, ele vai virar um dos maiores palestrantes do Brasil. Eu ia falar. E é exatamente isso que eu falo de palestrantes. É o seguinte. Cara, ganhar 40 títulos é legal pra você e é legal para os seus clubes que pagam o seu salário. E agora a gente vira a página e entra em uma das palavras que você mais gosta, que é o legado. É. Qual é o legado de deixar 40 títulos? Para as outras pessoas. Não, o meu legado mais que deixar... Os títulos, para mim títulos, eu aprendi pra você ver. Tudo, tudo te ensina pra quem quer aprender. Eu aprendi num filme do Raio McQueen, o Relâmpago McQueen. O do carro. O carro de criança. Do dois filhos era pequeno. Sim, quando ele vai... Vermelho. É, o vermelho vai no Rony, que era o maior campeão da Copa Piston. Eu não esqueço disso porque ele me marcou. O filho era pequenininho, ele devia assistir isso. É, e me marcou isso que ele falou assim, pô, e o velhinho tava retirado, tava um carro velho, e ele falou assim, pô, meu, você é o maior campeão, você tem três Copas Piston. E ele falou assim, isso não passa de Copas vazias. É a mesma coisa que eu penso. Os meus títulos... É, os troféus são Copas vazias. Copas vazias. E aí? Mas o nome que você deixa atrás disso, ele vai perdurar aqui. É a mesma coisa dos outros. Porque, por exemplo, você sair da roça, você passar tudo o perrengue que você passou, e você conseguir chegar onde você chegou, isso é a história que vai inspirar as pessoas que estão lá na periferia. Não só na Bahia? Na periferia, no geral, no Brasil, no mundo. Por quê? Porque esse é o meu legado, de fazer as pessoas acreditarem que tudo está ao alcance de quem não desiste. Entendeu? Tudo está ao alcance de quem não desiste. Porque hoje o mais fácil das pessoas, em todos os aspectos, tem dificuldade? Ah, desisto. Tem dificuldade? Não. Aquilo ali tá foda, não sei o que, tá difícil? Desisto. Ah, não sei o que... Quem desiste não merece, irmão. Merece quem batalha. Quem persiste, quem persiste, quem batalha, e quem abdica de um monte de coisa que a profissão te dá. Entendeu? Mas, o que a profissão te dá nunca pode ser mais importante do que o que você quer. E o que você quer chegar ali no teu objetivo, então, as distrações aqui, elas vão sendo mínimas. Mínimas. Porque o foco tem que estar lá, mano. O foco tem que estar lá. O foco tem que estar lá. Pô, imagina, eu sou o diretor de uma empresa, eu preciso entregar um resultado no final do ano. Tal, beleza. Aí, pô, eu não estou preocupado com meus empregados, com a forma com que eles vão executar, com não sei o que. Não, 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 não. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu, como diretor, tenho que estar falando, pô, tua área tá legal? Beleza, você é o chefe dessa área. Tá legal? Tá. Aqui tá legal? Tá legal? Se tá tudo legal, mano, o resultado ele vai vir. É inevitável. Agora, se, por exemplo, se aquele ali tá fazendo cagada, daquele ali tá fazendo cagada e eu não tô preocupado com isso, no final o que vai rodar é o meu. Então, tipo assim, o meu não vai rodar nunca. Entendeu? Porque eu vou cuidar das pessoas que estão do meu lado pra entregar. Porque eu tenho um conceito e as pessoas, se eu tenho um conceito e eu que preciso entregar, as pessoas que estão à minha volta, elas precisam defender esse mesmo conceito. É uma das regras pra ser meu amigo ou pra estar no meu entorno. Se você não defende o meu conceito, você não vai estar comigo. Por quê? Porque eu tenho um legado, eu tenho uma preocupação social, com as pessoas, com as crianças, com os adolescentes, com o povo no geral. E quem tá do meu lado tem que partilhar desse mesmo conceito. Você lidera pelo exemplo, tanto dentro do Vechara quanto fora. Exatamente. Porque os moleques que, porra, os moleques lá daquela época do Barcelona, os caras falavam, o Dani é líder pelo exemplo, porque os hábitos dele, a disciplina dele, inspira todo mundo. E querendo ou não, hoje em dia, com a nova geração, a molecada aí, 19, 20 e poucos anos, eles não têm, eles são muito mais jogadores de futebol do que atletas. Sabe por quê? Vou te explicar por quê. Porque hoje, o acesso às informações, o acesso às possibilidades, eles são muito, muito, muito maiores. Por quê? Porque hoje você controla tudo desde o telefone. Você pode falar com alguém que tá no Japão, com uma síndice. Seguir no Instagram, mandar uma mensagem, e que essa pessoa, tipo, veja e se contacte contigo. Eu, no meu tempo, eu tinha um telefone analógico que me ligou, não atendi, se fodeu. Não vai saber quem te ligou, não vai saber nada. Porque não aparece nada, entendeu? Então, tipo assim, o acesso era o mais difícil. Hoje o acesso é fácil. Hoje, por exemplo, se você quer mandar uma mensagem pra alguém que você não conhece, você manda, e se essa pessoa te corresponder, você tá em contato com ela. É pro business, é pra tudo, entendeu? É pra relacionamentos, pra pegar mulher, pra tudo, entendeu? Então, hoje, é mais fácil de você se distrair. Ah, deixa o cara mais fácil, mais ilumbrado. Mais ilumbrado que antes, exatamente. É das distrações. É o que eu falo, é das distrações. As distrações, quando elas começam a ser maiores que os objetivos, vai da merda. E você falou que isso acontecia até investigar de time grande. Não é coisa só de jogador de futebol brasileiro, não. Acontecia investigar de time grande. Acontece, acontece de todo lado, cara. Ou você foca ali no que você quer, ou você vai começar a bater e vai voltar, bater e vai voltar, bater e vai voltar, bater e vai voltar. Tipo assim, tinha a molecada no Barça mesmo. Subia da divisão de base sem citar nomes, não é assim antiético. Mas, por exemplo, eu acabava o treino, a gente, a galera mais, assim, veterinária, mais profissional, assim, que já tinha uma roda e sabia como fazer pra estar no nível top. Trabalhando, trabalhando duro e a molecada brincando, brincando. Tomava banho, eram os mais rápidos aí embora, não sei o que. Aí você começava a pensar. Você fala, você acha que eu vou perder pra ir pra ir? Você acha que eu, numa competição, ele vai me ganhar? Vai botar você no banco? Não, não fuder. Não, não fuder. Então, tipo assim, as coisas, elas estão tudo aí. Ó, alcance dos que querem, entendeu? você falou ali de nunca desistir, não desistir. Eu acho que a história que mais ilustra isso é o fato de que, caraca, você perdeu a Copa de 2018 e você tinha tudo pra parar, tipo, com dinheiro no bolso, ah, pô, idade avançada. e aí você falou, não, eu vou continuar e vou jogar a Copa e você mostrou na Copa América que você tem longevidade, dá pra chegar. Então, é aquilo. Velho. É aquilo que a gente tava falando. É aquilo que a gente tava falando, né? É só uma questão de sonho. Você falou pra mim... Você não tem mais sonho, você não tem mais sonho, não sei o que. Eu falei o que? Homem sem sonho é homem sem vida. Então, tipo assim, é humano, né? Não sou homem, mulher, gay, tudo, 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 sem sonho e sem vida. Você não tem vida. Quem é assim? Então, eu não posso deixar de ter um sonho. Então, eu vou traçando a minha vida por sonho. E esse é um sonho que eu tenho. Por quê? Porque, assim, em um dos melhores momentos, assim, que eu tava dentro da seleção e da minha vida, mesmo esportiva. Exatamente. Eu tava fora, eu fiquei fora, né? Então, tipo assim, eu comecei a pensar, eu falei, de duas, uma. Ou sente, chora, ou levanta, sacode a poeira e dá a volta pra cima. Porque você é brasileiro, o brasileiro não desiste. Entendeu? Então, eu comecei a pensar, eu falo, mas nesse momento, eu mando a mensagem de vitimismo, de, ai, coitadinho, pra dar pena, ou mando a mensagem da alma mesmo, que sai da alma, e fala, aqui sou eu. E eu falei, não, eu sou isso aqui, eu vou mandar mensagem da alma. Não vou falar, cuidadinho, eu chorando, eu perdi a copa, não sei o que, tal, tal, tal. Eu perdi a copa, não perdi a vida, pô. Entendeu? Perdi a copa. Mesmo contra tudo, contra todas, contra as possibilidades. Ai, todo mundo diz, tá velho, vai ser contrato. aí, aí, eu vou, aí, o que é foda, quanto mais as pessoas induzem ele, a ele achar que ele tá por baixo, é aí que ele sente-se pra o contrato. Você quer ver uma coisa? É o desafio que eu te falei. Com ele, sabe que é foda de atleta do nível dele? Que eu posso dizer, conviver por perto do nível de abdicação que o cara tem. Abrir mão? Abrir mão. Tem que pagar o preço, eu chamo, né? Tem que pagar o preço pra você. A capacidade de abdicar que ele tem é insana. É foda da casinha. Mas é porque eu preciso de entregar, mano. Não sou preocupado com a entrega. Eu te falei, se o cara me contratou pra dar uma cambalhota, eu dou três, dou duas mais pra ele. Entendeu? Porque, tipo assim, a entrega, ela tem que ser maior do que as pessoas esperam. Eu não posso gerar uma expectativa que eu não vou suprir depois, entendeu? Não. Eu gero expectativa que eu posso suprir, porque tá no meu controle. Então, tipo assim, eu falei, ou eu mando uma mensagem negativa ou eu mando uma mensagem do que eu sou, mano. Que eu sou um guerreiro, porra. Então, eu falei, não, vou mandar uma mensagem. Falar, ó, galera, eu tô bem demais, vamos lá, destrói. Eu tô aqui na torcida, tô forte, beleza. Já tô pensando, como é que eu vou fazer pra me recuperar? Falei, foi o que eu pensei. Quando eu comecei a me recuperar, eu pensei assim, eu falei, qual a porra do seguinte desafio? Copa América do Brasil. É isso? Então, beleza. Então, deixa comigo. O objetivo tá lá, Copa América, tal, comecei, peguei o maziote lá, que sempre agradeço, o doutor Rolando também, que foi o que me cuidaram, agradecido. Mano, salve aí pra ele. Os, os, os mestres, os. E, 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 e eu falei, vamos pra isso. Vamos pra isso. E comecei, foco, 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 bom trabalho, sofrido pra caralho, chorar pra caralho. No último texto da recuperação, eu tava, tive um, um pouquinho de, de depressão, né? É? É, você fica um depressivo, porque se não aumenta, era no PSG. Se, tipo assim, se eu movimento, 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 mas você é humano, porra, você é humano, e o humano começa a ter preocupações. É evidente, porque eu falei, porra, beleza, uma vez se opera, você não desopera. Se der merda, babou. Aí, porra, vem aquela angústiazinha, né? Que o humano, aquele medo, né? Porque o medo, ele é necessário na vida do ser humano, Porque o medo é o que te deixa nem alerta. Aí eu, ah, beleza, vamos pro trabalho, e vamos ver qual é o resultado. Pô, quando o resultado foi ficando foda, foi ficando legal, eu falei, é o objetivo agora, Copa América. Vou chegar lá, vou destruir, vou destruir. Pô, é a única forma de eu poder voltar à seleção, porque se você vai numa competição dessa, e você faz merda, tá velho, tá não sei o que, é o discursinho banal de sempre, né? Dentro de cá, pô, assiste, como é o nome do documentário lá? Tudo ou nada. Caraca. É igual a vida, mano, tudo ou nada. Assiste essa porra aí, tá de graça lá no Amazon Prime, vou deixar o link aqui embaixo, vou deixar o link, mas eu ganho, cada pessoa, cada pessoa que fala. Entra aí no link, é de grande, é de grande. Entendeu? Então, tipo assim, eu comecei a obsessionar com o foco, falei, meu irmão, eu tenho que chegar na Copa América e vou destruir na Copa América, porque é a única forma das pessoas respeitarem que, por exemplo, idade não importa, velho, idade não importa. para, futebol. Idade não importa, não importa. Importa para os outros, porque hoje, hoje um jogador, vamos fazer, vamos fazer então, vou te fazer uma pergunta então, você prefere no seu time um jogador que ganhou, que já demonstrou que ganha na hora do vamos ver, ou você prefere um moleque de 20 anos que é uma promessa para o futebol? Ih, na hora do vamos ver, com 36 anos, é verdade. Aí você já está me respondendo a minha pergunta, entendeu? Por quê? Não é falando da galera de 20 anos, não, mas eles têm que viver o processo de poder chegar onde quem já fez, chegou, entendeu? Que é isso que falam, por exemplo, eu preciso para o clube. Espeita quem pode chegar no dia que chegou. Ah, irmão, as frases estão aí, entendeu? Então, tipo assim, e isso você tem que demonstrar, as pessoas falam, ah, não, mas você não tem que demonstrar nada a ninguém, eu falei, esse discurso aí não é meu, eu falei, esse discurso aí não é meu, eu tenho que demonstrar todo dia o meu valor, porque eu tenho, e muito, como é que eu vou viver falando, não tenho que demonstrar nada, já fiz tudo, eu não fiz porra nenhuma, fiz porra nenhuma, 40 títulos, dois, não, três, três, não tira nenhuma não, três, mas eu não fiz porra nenhuma, porque quem já fez não tem vontade de fazer mais, eu não fiz porra nenhuma, é o que eu quero fazer, eu quero continuar fazendo. Uefa, Uefa, pelo ZB, você tava saltando páginas, você viu o maior campeão das Copas da Uefa, é verdade, ó, não, mas assim, você falou uma coisa da sua recuperação, mas, é algo, acima disso, que mais me impactou, foi que, eu te vi na Rússia, você foi pra Rússia? Fui, o cara que é cortado, o cara que não é convocado, ele fica de férias com a família, assistindo a Copa pela TV, mano, você foi pra Rússia, eu nunca vi isso na vida, tipo, Romário 98 foi cortado da França, tava aqui tomando cerveja, mas você foi pra Rússia, cara, é porque, tipo assim, eu, 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 eu sentar ali, eu me sentia, eu me sentia parte daquele grupo, e, eu falo, o acerto, se der certo, se der errado, eu tô junto, entendeu? Independente do resultado, eu vou estar junto, porque, por que, criamos ali um grupo ali, tipo, merecedor de muitas coisas, com histórias incríveis, e com gente com uma vontade muito grande, mas, infelizmente, é, tendo a linha do ganhar e perder, é muito, 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 muito limitada. É, e aí, eu, eu tomei a decisão, assim, no começo eu tava meio de bode, eu falei, porra, não sei se eu vou, não sei e tal, aí os amigos falou assim, não, vamos, 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 eu comecei a pensar, eu falei, vamos, vamos, porque o tempo tá lá, o tempo tá com os caras, os caras tem que viver lá, ver que eu tô bem, ver que não sei o que, que não é, e eu, e eu, e eu cheguei lá, pô, deu um abraço na galera, galera, foi feliz, eu me veio, a Maradona, e era a primeira vez que eu ia no estádio, ver uma seleção jogar, entendeu? Ah, você só tava dentro do campo, na hora de bancada, você nunca tinha ido. na hora de bancada, sim, competições importantes, nunca tinha ido. o jogador, ele não vai assistir. Não, não, exatamente. Ele tá fora, ele não vai. Eu também, porque, tipo, não, não, não tinha condição, né? Se eu jogava, não tinha condição, mas não, mas se eu tivesse, eu tivesse a oportunidade de ver, eu iria, com certeza. E eu torci, como eu torci, eu torci de casa, pô, imagina o estádio, entendeu? E eu tava lá, animando, tal, como eu fiz desde casa. Só que, por exemplo, eu queria fazer a minha parte, né? Eu falei, meu, eu vou lá fazer a minha parte, tava machucado ainda, porra, mancando ainda, com os pontos e tal, mas eu falei, vou lá, vou lá, vou lá, da minha parte. Sua parte como líder espiritual? Espiritual, exatamente. Eu queria, eu não queria ficar com esse, com esse remordimento, com essa sensação de que, porra, os caras estavam lá na luta, na batalha, tendo que aguentar um monte de coisa, e eu não tava, não tava lá junto, entendeu? Então, eu queria trapar. Tava falando pro Dioguinho e pro Diogão, que, pô, você com a tua mentalidade, tua execução, tua resiliência, você vai acabar ganhando mais dinheiro fora do futebol do que com o futebol. Como é que é o Daniel Alves do business, empresário? Cara, deixa eu te falar, essa conversa a gente já teve, é, em outras ocasiões, e meio que em off, né? É, eu vou ser um grande executor, de grandes obras em diferentes segmentos, mas o dinheiro ainda não é o que me move. O que te move? O que me move é o meu legado. É o seu legado. É o meu legado, e eu poder, é, conduzir, a, a, algumas pessoas, a que elas sejam realizadas naqueles, aquelas fases. Por quê? Porque eu, hoje, tô em uma posição, que eu posso trazer, um monte de guerreiro, que tem, braço, que tem inteligência, mas que não tem oportunidade. e eu posso trazer eles para a cena, entendeu? Posso trazer ele para o palco. Então, eu não vou perder essa oportunidade. Porque quando a gente sabe, a gente tem que, os grandes professores são aqueles que ensinam, não que eles. Compartilham. Exatamente. Aqueles que guardam para si o que sabem. Entendeu? Isso aí é falso sábio. Passar informação para te contratar com um palestrante aí. Palestrante motivacional, Daniel Alves, subir no palco, para falar com empresas em grandes eventos para 10 mil pessoas. Cara, Tony Robbins, você poderia ser um Tony Robbins brasileiro, com tanto de coisa, tanto de mentalidade que você tem. É, são desafios assim que eu não descarto, não. Não descarto, não. Escrever livro também. Escrever livro, não descarto, não descarto. Eu tava pensando em, a galera falando, ah, porra, por que você não, você não, você não faz um livro da sua história. E eu começo a pensar, eu falo, só se fui eu que escrevo. Entendeu? Só se fui eu que escrevo. porque, tipo assim, ninguém vai pular a página. Ninguém vai fazer manipulação do que eu posso fazer. Porque igual eu, igual eu vou contar, igual eu vou fazer, ninguém, ninguém vai. Entendeu? Então, eu fico pensando. Nadie Gold's Writer, aqueles jornalistas que puxam a tua história, que houve, não sei o que. Tem que ser você. exatamente. Eu fico pensando. Por isso, quando vai, vão, alguma produtora vai produzir algum conteúdo, eu tenho que estar na, na direção disso. Entendeu? Eu fico falando, isso aqui não foi assim, isso aqui não é assim, isso aqui não é assim. E na música você também é assim não? Na música eu sou assim. Por isso eu sempre gosto, eu gosto, mano, o que, não sei se é porque eu já vivo no, no palco principal, né, mas na, na vida eu gosto de estar sempre no backstage. quem tá no backstage, quem tá no backstage, queria estar no palco principal, você é exatamente o que eu gosto. Então a gente pode fazer, essa, 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 essa troca aí, tipo, você vai pro principal e deixa aqui no back, porque no back você pode, você cria, você vai, você direciona, você fala, meu irmão, vai lá e faz aqui, faz por ali, por ali, e lá você não pode, porque vai tá todo o foco olhando pra você, esperando você cometer um erro pra quilhotinar você. Ah, eu não, eu não, eu não, eu não nasci pra ser julgado e nem pra julgar, eu só nasci pra fazer, pra fazer acontecer. Exatamente. Então quando as pessoas tão me julgando, quando as pessoas tão, tão, tão julgando a galera que tá na minha volta, eu falo, concentra na execução, concentra na execução, concentra na sua execução, porque isso, a execução tá no teu controle. o que os outros vão falar ou o que os outros vão aplaudir não tá no teu controle. O controle tá onde? Na execução. Então tipo assim, hoje pra você gerir o teu negócio, pra você conseguir ganhar benefício com o teu negócio, onde é que você tá? Na execução. Na execução. Na execução, onde é que você tá? Na direção de quem tá executando pra você. E sempre com os melhores do meu lado. Exatamente. Por quê? Porque a execução é o mais importante. Se você tá com os medíocre, e você vai executar medíocre. Porque por mais que você seja um grande diretor, se a tua orquestra tiver cheia de medíocre, não vai sair um bom som. Entendeu? Então vai incomodar os ouvidos. Entendeu? Então, aquela parada, execução, execução. A gente tem que fazer tudo, ou, ou, é uma das coisas que eu faço, assim, na minha profissão, desde que eu me dou pro gente, concentra na tua execução. No quilo é que você faz. O que é que tá no teu alcance? Ao que é que tá no teu alcance, treinar pra caralho, pra ficar na puta, e entregar um puto resultado. Se alimentar bem, entregar um puto resultado e tal. Isso tá no teu alcance, caralho. Se você falhar nisso aí, não. Depois, quando você receber vaia, não vai chorar não, não vai chorar não, porque você deixou de fazer o que tá no teu alcance. Ah, eu não vou, não vou, me concentrar, ah, se o Daniel Alves não serve, pode jogar no meu campo. Não, concentra em você e dá o resultado, cara. Entra por aqui, sai por aqui, né? Exatamente. Eu vou assim, ouvir, não escutar. Ouvir, não escutar. Ouvir, não escutar. Você ouve, porque você tem dois, dois ouvidos. Escutar o que você guarda. Entendeu? Tipo assim, o que não serve, você só ouve. Só ouve. Você escuta o que você conserva. Você escuta o que você conserva. Você escuta o que você consegue. É assim que eu ouço. Falaram mal de você jogando no meio do campo. Você deve ter escutado alguma coisa e adaptado alguma coisa do seu jogo pra melhorar aquilo. Tipo, alguma coisa daquele mime todo era verdade. Claro. E aí você falou, opa, vou, me adaptar e vou melhorar isso aqui. Eu vou na história do burro. Até o burro é inteligente. Porque o burro, se eu bota uma careta nele, ele não pode olhar pro lado. Ele só olha pra frente. Ele vai conduzindo, olhando pra frente. Ele vai conduzindo, olhando pra frente. Você fala, opa, esse é ser inteligente. Eu só olho pra frente. não olha pro lado. Não olha pro lado. Não olha pro lado. Só olho pra frente. Por quê? Porque o objetivo tá lá. Se você olhar pro lado, você se distrai. Entendeu? Então, olha pra frente. Você olha pra frente. Um dos vídeos mais virais da internet brasileira é você treinando lá no interior do Juazeiro. Negócio de bosta. Exatamente. Com a mão? Peguei a bosta com a mão. Mas eu pegava aquilo, Mas eu pegava aquilo ali. Ah, eu pensei que era só fazer um engajamento na internet. Engajamento, calho. Preciso disso, não. Eu preciso. É o que eu ativo. Você, ó, mas você pegou, tipo, uma mão assim, Deixa eu te falar. Isso, 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 a gente fazia porque no interior pra você fazer blocos de construção você tem que blocos de construção de barro, né? O que é que você faz? Você pega bosta, As pessoas falam strume, que é mais fino, mas eu sou do mar, da roça, eu falo bosta mesmo. Você pega as bossas de boi, de cavalo ou de bode, aí você leva, ele seca ela, bate ela, não, bate ela, depois peneira, deixa só aquela parada, você vê, é um processo fodido. Assim, aí você coloca junto com o barro, junto com o barro, mistura tudo aquilo, mistura tudo aquilo e você pega os blocos, você pega a forma dos blocos, coloca aquele barro duro ali e depois você coloca num forno gigantesco, você coloca aqueles blocos ali de lama, lá, assa ele todo, ele fica, é o, é o, cimento, 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 mas ele fica mais, fica melhor do que cimento. Cocô, cimento de cocô. Ele fica melhor do que cimento, porque ele fica mais rígido, fica mais sólido. É um processo louco e eu fazia aquilo. E você falou, mas você falou, quando eu tava correndo, aí, pô, correndo eu vi as boças assim e falei, e caralho, isso aí dá uma mensagem. Porque eu gosto de passar, eu gosto de passar mensagens pras pessoas, entendeu? Porque, por exemplo, eu acredito muito no ser humano, cara, então eu não consigo pensar que ele vive sem sonho, que ele vive sem vontade, que ele vive desilusionado, que ele vive sem esperança. Eu não posso pensar nisso, mano, porque tipo assim, tu tá ao alcance, então veio uma luz aqui naquele momento que fala assim, caramba, antes eu catei uma bosta, agora ela pode ser apenas uma dúvida da tua roça. Da tua roça. Por quê? Porque você deu uma volta nisso aqui, entendeu? Você deu uma volta nisso aqui. Então tipo assim, ah, beleza, você tá na merda. A galera fica assim, ah, eu tô no fundo do poço. Caralho, você tá no fundo do poço, pra onde é que você pode ir? Pra cima. Você não pode ir pra baixo, não tem mais pra baixo. Então tipo assim, assim, eu vou tendo uns insights assim, eu falo assim, meu irmão, eu tenho que passar a mensagem quando vem na minha cabeça. pra o povo. Porque às vezes, quando ela toca aqui na tua porta, você tem que abrir. Então você tem que abrir como? Levando, deixando ela transparecer com as pessoas, cara. E com os teus raciocínios, quando eles têm sentido, tem que ser compartilhado. Se não tem sentido, deixa eu passar. Mas se tem, compartilha. Tony Robbins, brasileiro. você fala sempre da sua tríade, que é o futebol, que é um hobby, você fez mais pelo seu pai, mas outras duas coisas que você ama é a moda e a música. Como é que é o teu papel aí nesse momento? cara, tipo, eu, assim, eu falo dos meus quatro sonhos, né? tem quatro? quatro sonhos, é moda, música, futebol e arte. Arte? É. Arte. Por quê? Porque eles são mundos livres. Mundos livres que você pode compor a sua história dentro deles, você pode escrever a sua história dentro deles. Então, tipo assim, hoje, se você vai fazer um 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 pensando que é a arte dele. Quem gostar vai comprar, quem não gostar não vai comprar, mas é o mundo dele. Sei lá, você vai consumir a arte de um cobra aqui no Brasil, você vai consumir a arte do cara. Goste mais, goste menos, é a arte dele. É a arte dele. É a liberdade dele. É a liberdade dele. Ele tem a alma dele expressando ali um sentimento, entendeu? Se você gostar, você vai consumir. Se você não gostar, você não vai consumir. Os próprios gêmeos, entendeu? Os grandes artistas como o Galdir, que a gente consumiu bastante lá em Barcelona, entendeu? Então, tipo assim, são, eu gosto de muitos livros, eu gosto de um mundo que você pode criar a sua história, a sua paranoia ali dentro deles. E esses mundos, assim, eles me preenchem muito porque é um mundo que eu gosto. Eu tenho uma collab com a minha própria marca, eu vim até aqui fazer um comercialzinho dela, que é da Six Silk, uma marca da Inglaterra, que eu tenho uma collab lá dentro. Você desenha? Como é que você, qual é o teu papel? Eu participo no conceito, né? Do que a gente vai levar para o mercado, também acho que é meu nome que está lá. Então, tipo assim, todas aquelas coisas que eu usaria, eu trago para dentro da minha collab. Certo. Então, tipo assim, por quê? Porque quando as pessoas comprarem alguma coisa pensando que ali é uma collab minha, elas têm que pensar, porra, o Dani usaria isso? Isso realmente tem a ver com o Dani? e tudo que elas consumirem da minha collab e elas vão ver que tem a ver comigo. O que eu usaria... E que você realmente usa, não é? Exatamente. Faz começar do shampoo, mas não usa o shampoo do outro e dentro de casa. Então, tipo assim, é uma parada minha, assim, eu sou bastante cuidadoso nesse aspecto, de não contar mentira e não vender uma parada que não é, uma ilusão para as pessoas. Senão que, por exemplo, consumiria isso? Consumiria. então eu posso publicitar essa coisa. Na música é a mesma coisa, Na música, eu... Pô, meu pai tinha um clube, meu pai era... Pô, fazia de tudo, ele não fazia de nada. É, você e tinha um clube... Você e tinha um clube de entretenimento, por quê? Por quê? É, também pode ser, né? Mas a gente não é nada duro, né? Mas a gente não é nada duro. é verdade. Mas você fala, clube de entretenimento, lá no Rio, clube de entretenimento. mas... É o 4x4, que eu já frequentei. mas entretenimento, é assim... Um bar. Mas tranquilo, não é esse entretenimento, nesse raio. E tinha música lá. E a gente fazia música, um dia eu trabalhava com garçom, meus irmãos trabalhavam na bilheteria. você já foi garçom, então? Eu fiz de tudo, você já foi... roceiro? Eu fui figurante de filme. Guerra dos Canudos! Ah, moleque! É... Você foi mesmo, moleque do filme! É, certo? Em 1996, Guerra dos Canudos. Dava um prático, meio de cinco reais, tava o lanche, no fim de semana, comprado, né? Cinco reais? Cinco reais. Pra ficar o dia inteiro lá no sol, tem aqui um, tem aqui dois. foi da hora, galera, tá tudo muito legal, vamos fazer outro. Então, não foi legal, não vem contar essa mentira pra mim, não. se tem que fazer de novo, porque não foi legal. Foi figurante. Eu fiz de tudo, quase morro ainda, mano. Ah, negócio do ônibus? É, do ônibus, pô, a gente voltando de uma... Do a gravação. Pô, no interior, tem aquela estrada que só cabe um carro, né? Dois, vai naquela terra falsa ali, e ele... O ônibus foi, um acostamento pro outro passar, o ônibus tombou, mano. não tinha o quê? Eram as setenta pessoas dentro do ônibus. Meu avô quebrou com estela. Tomou com você dentro? Tomou comigo dentro, quase morro, velho. Quase morro, sou um supervivente. Vocês notaram que, às vezes, ele fala mais palavras em espanhol? Ele... Não é? É como é que fala supervivente? Eu não passo. Sobrevivente. Em espanhol é assim. Às vezes, ele fala que dá também. Que dá, supervivente. Eu sou sobrevivente. Sobrevivente. Tá andando muito com o rosto, mano. Sobrevivente. Sobrevivente. Eu me titulo essa porra toda, mas... Mas vocês entenderam, né? É, é. Ele fala que tem... Você passou quase 15 anos, né? Porra, 18, não. Ah, você foi com 19, voltou com 36, é verdade, né? Quase 18. Caramba, você é mais gringo do que metade da sua vida, cara. Não, eu sou brasileiro, irmão. Sou brasileiro com a passagem pela Europa. E com... Você tem passaporte europeu? É, tenho passaporte. Teus filhos são espanhóis, mais espanhóis do que o Brasil. Exato. Não, mas voltando aí. Você falou, é, seus pais chumbar lá. É, aí eles fazem o entretenimento. Por quê? Qual era do meu pai? Meu pai gostava das pessoas felizes. Tanto é que, por exemplo, lá na roça, era uma das poucas casas que tinha TV com bombrilzinha, mas todo mundo assistia a TV lá. Então, fim de semana, assistir a Globo era entretenimento. É de casa. Ah, igual filha de gente. Cheia de gente. Gente. A gente assistiu o jogo, porra, maracanã. Filopado, todo mundo lá assistindo o jogo. Entendeu? Então, tipo assim, a gente tinha... Tipo, a Copa de Nova 4, com baixa, seria... A gente gostava de fazer as pessoas felizes, fazer as pessoas bem. Mas a gente sempre deu uma coisa na nossa vida. Quando alguém fazia alguma coisa parecida, a gente fechava. A gente falava, opa, se já tem alguém, a gente não quer... Não quer... Não vai de competição. Não, porque a gente faz isso pra fazer as pessoas felizes. Se alguém acha que esse é um business que vai dar dinheiro pra ela, porque ele der dinheiro tem 50 pessoas na roça, no bairro lá na roça, como é que vai ganhar dinheiro? Como é isso? É, que é uma habilidade. Exatamente. Ele é na rotação do business. Se não tem, tem no giro. E aí ele fechava e ficava só com um armazenzinho dele lá, que aí vendia comida. E aí, tipo assim, ficou aquele... aquela parada na memória, né? De fazer alguma coisa na música. Na música. E como eu sempre gostei de música, eu fazia meus instrumentos, montava a minha bandinha lá, de fazer coisa de San João, toda a pressão. E aí eu construí aquilo ali e tal, pra entender a galera, sempre pensando em criar uma harmonia entre as pessoas. E eu vi que aqui na... hoje na música, na segmento da música, tipo assim, é um pouco como no futebol. Tem muita trapaça, tem muita gente querendo engolir o outro, não sei o que e tal. E eu falo, pô, esse mundo tão gigantesco, tem espaço pra todo mundo, cara. Só as pessoas se respeitarem, entendeu? Ninguém pisar no carro de ninguém, todo mundo vai ser feliz. então, tipo, o que aconteceu? Eu falei, vou fazer a minha... a minha história dentro do entretenimento, vou contar a minha história aqui com a minha galera e entregar uma parada, assim, profissional, uma parada séria, uma parada que as pessoas não me vejam como uma competição, senão como alguém que tá zelando pela música, pelos artistas, e fazendo os artistas a entender que não são eles. Não são eles, é a música. É a música. Exatamente. Não são eles, é a música. Um artista sem música não é nada. Não é nada. Então, é uma história... Mas é abstrato, hein? Exatamente. Tá andando muito com gente que... que tem uma cabeça psicodélica mesmo, exota. Exatamente. Então, tipo assim, pô, igual no futebol, tem um monte de gente que pensa que isso aí, sou eu, sou eu, sou não, mano. Nós. É nós. Nós. Porque, tipo assim, você só, você é capaz. Você precisa. Eu tava, tipo assim, é igual um artista. O artista sem música não é um artista. Então, o que eu não não posso fazer não sei o que por causa da música. Não é que ele é bonito, porque ele é metal, porque ele é a música. A qualidade do trabalho dele, daquele produto. Então, eu venho pra contar uma história assim, de cuidar não só da música e sim das pessoas que fazem. Por exemplo, hoje, é o que eu mais vejo, assim, eu tenho um monte de amigo que é compositor e eu não tenho um papo na língua e muitas pessoas sabem. Eu fico puto com um monte de artista que não valoriza os compositores. Os compositores têm tanto valor quanto o intérprete. certo. Por quê? Porque foi ele que... Ele que escreveu. Só que, às vezes, o intérprete compra a música e já não é mais dele. Nunca vai deixar de ser dele. Ah, entendi. Nunca vai deixar de ser dele. Ah, então, a pessoa comprou o teu livro, então, o livro vai nascer mais? Não, não. Se comprou os direitos do meu livro, aí eu tô parada. Seu livro vai continuar sendo seu. Vai continuar sendo meu. Mas tem artista que troca o nome do compositor para o dele. Paga o dinheiro, troca o nome para o dele e contrata essas paradas. Mas ele aproveita da debilidade. Da debilidade do compositor. E aí, aquela coisa que você falou, é um mundo parecido com o futebol, com onde tem que puxar o tapete e tem espaço para a honestidade. Tem espaço para a honestidade. Porque, por exemplo, se você sabe que você vai faturar um caralho com extremos ali dentro da música, por que não compartilhar com o artista e foi ele que escreveu o porro da música? Pô, meio comunista isso aí, hein? Muito. É o cara que... Tu já falou que o Daniel é comunista. Tá o que, meu irmão? Eu, tipo, eu quero contar minha história de honesto. Como é que a galera aí, eles podem consumir Daniels? Além de assistir os jogos do São Paulo, da seleção, como é que pode consumir Daniels? Você tem essa marca? É, tipo assim, eu sou limitado. Good crazy? Exatamente. O negócio você não quer mais vender. Não quer falar agora que é hora de vender e tu pensa não quer falar que você tem disso e disso. Não é bom falar. Eu só tenho o Daniel Alves que pode juntar contigo, discutir, te ensinar, aprender, criar uma linha de relacionamento boa, ter uma agenda muito boa no meu telefone. Ou seja, é dessa forma que eu me vendo. não é o que eu faço porque, tipo assim, não das empresas assim... Não, porque para não despertar o olho gordo, né? Entendi. Então, tipo assim, não precisa... Eu sempre falo, trabalhe em silêncio e deixe aqui o sucesso. E deixe o sucesso fazer barulho. E deixe o barulho. Entendi. Então, tipo assim, a gente trabalha em silêncio e deixe as coisas fluírem, deixe as coisas fluírem, deixe as coisas fluírem, deixe as coisas fluírem e a gente vai vivendo. Eu só tenho uma coisa na minha cabeça, é eu trabalho para viver, eu não vivo para trabalhar. Então, tipo assim, eu discuto. Eu estava lendo um livro que eu esqueci agora, agora eu tenho aqui ele. Mente Milionária. Segredo da Mente Milionária. Mente Milionária. E em nenhum dos questionamentos, o cara fala assim, pô, mas eu faço outra coisa e não dá certo, bá, 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 bá. Ele fala, pensa como um rico. Não, faça o que o rico faz. O que o rico faz? O rico desfruta. O rico viaja, o rico faz não sei o quê, o rico faz aquilo, faz aquilo. O rico vive zen. Porque se você está zen, você pode criar, você pode produzir, você pode ficar mais rico. E aí ele fica mais rico aí. Mais rico, mais rico, mais rico, ele vai vivendo. Se você se obsesiona com querer ser rico, com querer ser rico, com querer ser rico, não, obsesiona com trabalhar, com fazer aquilo, com não sei o quê. Não obsesiona com resultado, não. Obsesiona com o processo. Que essa é a diferença. As pessoas querem ser rico, querem ser rico, mas o processo, está esquecendo, pô. Ser rico é uma consequência. eu brinco com meus amigos direto, eu falo, meu irmão, eu nunca fui pobre, eu só não tinha dinheiro. Não entendi. Porque riqueza é... Mente milionária no corpo de um favelado. Tu tá ligado como é, meu irmão. Tu tá ligado como é, meu irmão. Tipo assim, eu só não tinha dinheiro, pô. Mas eu já executava bem. Você já sabia, já tinha um direcionamento. Você já era burro. É, exatamente. Você era burro aqui, ó. Você era um burro inteligente. Você era um burro que você tinha, ó. Eu quero ir pra Europa, eu quero jogar na seleção, você só se faz isso aqui, ó. E as distrações, droga, alto, jogador de futebol, negócio de contrato chato, não sei o quê. Tanto que, putz... Mano, até hoje, juro pra você, até hoje, eu sou focado na execução. Por isso que eu tô falando. Porque, tipo assim, eu já provei das duas coisas. Eu sei. Quando eu falo que já provei dos dois lados, é no sentido de... fazer, concentrar, focar naquilo ali, tal, tal, tal. E falo assim, ah, agora faz... Ah, já virou. Ah, você já teve esse momento aí, agora? Já. De zona de conforto. De zona de conforto. E já. Lembra aí algum momento de zona de conforto aí? Por exemplo, no... Na época você morava, no último ano do Barcelona, zona de conforto. Não. Aquele que a diretoria foi de pronta contigo. É, isso. Dois anos pra trás. Você se sentiu numa zona de conforto. Não só você, mas o time inteiro tava numa zona de conforto. Mas é por isso, é de time. Depois do título, ver o Tata. É. Naquela última época. Mais ou menos, exatamente. Porque, tipo assim, a gente não tava bem, eu não tava bem, e os meus companheiros não tava bem. Era uma parada generalizada, coletiva. Só que, por exemplo, era mais fácil, tipo assim, era mais fácil, infelizmente, é assim que funciona. Se você, hoje, você tem uma identidade que é jogador da casa, não sei o quê, então, tipo assim, aquele ali, você vai gerar uma proteção naquilo ali, porque ali é a sua carta de apresentação. Então, tipo assim, a conta sempre cai mais nas contas dos estrangeiros, sempre. Sempre. mesmo você sendo um estrangeiro comunitário. exatamente, sempre, mas não tem. tem que tomar decisões difíceis da vida. Exatamente, eu tive que tomar decisões difíceis. É, muito, muito, muito. Então, o que eu fiz? Tipo, voltar pra São Paulo depois de tudo. Não, não, não. Deu uma decisão difícil também. Lá mesmo, lá mesmo. Porque eu comecei a pensar, pô, os caras, o caralho vai me dar a linha, pô, com toda a minha história que eu tenho aqui dentro desse clube. Porra, não estão sendo agradecidos, cara. Mas beleza, vamos dar a volta nesse aqui. E aí, foca outra vez. Porque, pô, você conhece o caminho. Você sabe o que você faz pra você ter o resultado e o que você fez pra que o resultado não acontecesse. Então, reajusta, reajusta que a coisa vai fluir outra vez. Então, fui reajustando, reajustando, começando a pensar. Falei, isso aqui, eu fazia o que? Isso, não, não, não. Dá uma volta mais, um pouco. E foi aí, quando, foi o último ano que eu tava sem contrato. Porque, tipo assim, eu sou leal. Eu sou leal. E eu fui leal até o último momento. Tanto é que eu falei assim, não vou assinar. Ela tava cheia de oferta pra assinar. Pré-contrato, né? Pré-contrato, né? Mas aí você já garante que você tem que ir pra aquele time. Não, você foi até o final. Eu fui até o fim. Eu falei, eu não consigo pensar em outra coisa até acabar o meu compromisso aqui. Então, eu falei, vou ficar aqui. E todo mundo do meu lado falando, você tá maluco se acontece alguma coisa. Eu falei, se acontece alguma coisa é porque eu tenho que passar esse processo. Então, eu vou até o fim. se acontece alguma coisa é porque eu tenho que passar esse processo. Não, mas cara, e aí vem outra parada que eu peguei de você que eu aprendi pra cara que é o seguinte. A gente tava andando na Paulista ali e eu falei, mas e o segurança? Aí você falou, que segurança o quê? Tá? E aí vem, junto com esse papo de e o segurança, aliás, não anda com segurança. Cara, você jogou a Copa América sem contato. Você estava sem clube, certo? Então, se você se machucasse, você tava fudido. Não é, mas tipo, pro jogador não é assim, tipo... É, é uma coisa baça. É uma coisa baça. Se você se machucar ali naquele final, você não vai ter pra onde ir, o teu valor, o teu salário vai diminuir muito. Você lembra os memes que rolaram do desempregado mais famoso do mundo? É o desempregado mais famoso do mundo. Pra você ver o paradigma, né? Metrô, essa coisa e a Copa América, tudo isso, cara. Então, mas aí você começa a pensar, controla o que tá o teu alcance. E o que tá o meu alcance é o que? Executar. Se machucar é porque tem que passar o processo. E eu não tenho medo do processo, entendeu? Eu não tenho medo do que possa vir a acontecer, entendeu? Por quê? Eu vou me preparar pra todas as questões mental e físico. Então, tipo assim, eu fui ali acreditando que eu falei beleza, se der merda eu me fudi e se der bom. Eu tô grandão. E deu bom. Não, porque eu me preparei pra dar bom. E eu lembro que no ano seguinte você eliminou o Barça. Não, isso aí, por exemplo, isso aí foi no Barça. Voltando lá no Barça, eu joguei até o final do contrato, sem contrato, e aí veio a surpresa. Que aí o Barça foi sancionado pela UEFA e não podia contratar, não podia sair ninguém. E aí eles falaram, não, a gente te ama. Aí eu, ah é? eu também me amo nesse ano. Que foi aquele que o Neymar fez o gol na final contra a Juve. Exatamente. Foi nesse ano, precisamente. Você jogou sem contrato, sem... Então, tipo assim, acabou esse ano, aí eles sentaram pra renovar comigo. Bota o dinheiro na mesa aí. Aí eu falei, beleza, eu renovo, não tem problema. Mas agora, vamos fazer o seguinte, sem rancor, é simplesmente uma linha de proteção, eu escolhi vir pra o Barça. Porque vocês sabem que eu tinha um monte de ofertas pra outros lugares e eu escolhi vir pra o Barça. Mas vocês não podem me mandar embora. Primeiro, pela minha história, tudo que eu já construí aqui, tudo que eu fiz e pelos resultados que eu continuo dando, vocês têm que assinar uma cláusula que se vocês não se comportarem comigo, eu vou embora livre. Essa é a condição pra eu... Ah, era uma linha do contrato, você já se preparou assim? Já me preparei porque eu falo, pô, como é que eu vou construir uma história de oito anos num clube? Vou ganhar 23 títulos num clube e os caras vão me mandar embora como se... pela porta dos fundos, como se não fosse ninguém aqui. Tanto é que o Barça não fizeram despedida pra todos os jogadores, menos pra mim, pô. pode observar. Pode observar. É verdade. Teve... Tive uma despedida, aquela... Chave, é... Despedida, Chave, Niesta, Puyol, é... O Macherano, é... A grande maioria daqueles jogadores, eles tiveram despedida um monte e eu fui o único que não tive. Por quê? Porque eles consideraram que... Tipo assim, eu abandonei o clube. Aí eu falei, pô, mas eu... Ele sabe da minha vontade aqui. Isso aqui é a minha casa. Como é que eu vou querer abandonar a minha casa? Não. Não. Eu simplesmente tô tomando a decisão de sair daí pra eles verem que eu tenho valor. Tipo assim, que eu tenho muito valor. Porque tudo que eu consegui foi a base de sacrifício, a base de esforço. E eles não podem jogar isso aí fora... porque acham que já tem uma idade porque acham que não sei o que. Não, 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 não. E aí foi quando eu fui pra Juve. E aí na Juve, quando coincidiu com o Barça... Ah, tu jogou mais mordido ainda? É, eu falei, é eu. Foi a minha vez. Eu lembro que, tipo, no começo do jogo, você tava rindo pros caras aqui do Barça, o juiz apitou, você tava aqui atrás aí. É, aí ele falou, não, 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 não. Mas o primeiro jogo lá, então a gente coincidiu lá que eu falei, meu, agora é meu momento de eu demonstrar que eu não tô acabado. E é como você falou, você tá se provando ainda. Exatamente, exatamente. E eu vou te falar, eu vou surpreender um monte de gente ainda. Eu vou surpreender um monte de gente. Com 37 anos, ainda vai surpreender um monte de gente. Vou completar 37, não me coloco com 37 não, porque senão o mercado não se fecha pra mim. Mas eu vou surpreender, porque, meu, o meu compromisso, o meu comprometimento com a minha profissão, ela é muito maior do que as pessoas pensam. E as pessoas hoje é muito fácil, ela tem um discursinho hoje muito preparado. Ah, o Dani tem 36 anos. Ah, o Dani não sei o quê. Ah, o Dani não é mais. O Dani não é meio campo. O Dani é, irmão. O Dani é o que o Dani quer ser. Porque se o Dani não sabe, o Dani vai aprender. Se o Dani não tá entregando o que o clube, que o time tá esperando dele, o Dani vai trabalhar, vai estudar, vai analisar e vai entregar essa porra. Por quê? Eu sou da entrega, mano. Eu poderia trabalhar no Correio, por exemplo. Eu entrego muito. Tô vendendo meu peixe. Entrega muito, hein? Entrega muito bem. DHL e todas essas porra aí. Sou bom entregador, hein? CEDEX, é. É, CEDEX, é. Tudo isso. Entrego bem, entrego bem. Entendeu? Pode contratar. Então o pessoal quer fazer uns business, né? Tipo, fazer relacionamento, contratar pra palestra. Você não gosta de palestra, não? Cara, eu faria uma palestra, assim, no começo, enquanto eu estiver na execução da minha profissão, eu poderia fazer uma palestra, mas eu fazia palestra se fizesse intimistas. Tá. Vamos criar uma imersão, Dani Alves. Imersão, exatamente. Só pra gente selecionada, onde você vai compartilhar todo esse conhecimento de mais de sete as suas redes de conteúdo de influência. Cara, eu tô falando, aqui, ó, tem muita gente qualificada, você consegue, sei lá, umas 20, 30 pessoas pagando 20 mil reais pra passar um dia contigo aqui nesse apartamento. É, isso é muito barato, né? Ai, que medo! Ai, toma! Toma! Isso aí, né? E palestra, escutar tua palestra aqui, esses conhecimentos aí de Tony Robbins, Tony Robbins do sertão. Cara, tem muita... Tony Robbins do sertão! Tem muita coisa, assim, Tony Robbins do sertão. Que, pô, que poderia, que poderia passar, assim, como, como, como aprendizado, né? Porque, tipo assim, Pô, com certeza! Eu não nasci, eu não nasci, eu não nasci, sabendo, né? Eu fui aprendendo com, com, com a vida, eu fui aprendendo com as necessidades, às vezes, que é um demais, você aprende, né? E não colocando limites, eu tô te falando, a gente, como ser humano, não pode, não pode colocar limites na nossa vida. E quando eu começo a, 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 a ler, a perceber que a gente usa um mínimo da nossa capacidade, eu falo, não, mano, não, se você tem capacidade aqui de uma memória, rã, incrível, como é que você vai se limitar? Não, abre só, pô, não abre, deixa, abra, chora, deixa entrar, informação, 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 conteúdo, informação, conteúdo, quanto mais eu tiver, mais eu vou ter habilidade pra, pra me desenvolver nos meios que eu adentrar, entendeu? Então, é assim que eu vou, que eu vou na vida, e por exemplo, tá do lado de pessoas inteligentes, e não, não te criticaria nunca, nunca, nada muito, pelo contrário, aprenderia de ser, aprenderia das pessoas que tem, ensinar, por quê? porque são pessoas que agregam, pessoas que, ah, beleza, de repente, não sou aquilo que o seu pai sonhou, mas eu me adapto, Camaleão, Camaleão, eu adoro, eu vi aquela parada do Camaleão, eu adaptei, eu sou Camaleão, eu sei, isso é troca de cabelo também, roupa, não sei o que, vira no meio de campo, já na lateral, já vi você jogando na cabeça da área, já vi você jogando na ponta direita, mano, eu jogava no Sevilla de número 9, irmão, eu joguei número 9 na Rússia, com menos de 16 graus, com aquele cabelo doido que você tinha, falando em cabelo, mano, primeiro contato que eu tive contigo, em pessoa, foi lá em Barcelona por causa do Jonathan, em 2010 isso, mas na televisão, quem é esse maluco aí de cabelo doido? Foi aquele mundial de Dubai que você ganhou em 2003, com o Dudu Cearist, Daniel Cavalho, como título, mano, como isso? então é 41? Não, uns 40 e algumas coisas, mas eles não contam aquilo ali como título. Sub-20 não é título? porque falaram que... Mundial com a Alcides, Dagoberto do Cearense, Daniel Cavalho, Cleber, gladiador. Ele teria quase 5, né, André? Caraca! mas uns 43 por aí. Pô, aquele time foi o time massa. Você foi o campeão do mundo, esse cara não conta, cara. Aquele cabelo doido que você tinha. aquele cabelo não. Fernando Henrique era o goleiro. Goleiro, Fernando Henrique e o Jefferson também. O Jefferson do Botafogo, cara, aquela geração de 3. A geração de 3 era muito... Fernandinho tava no banco. Ele fez o gol do título. Tá louco? Ele fez o gol do título, pô. Ah, é? É, de cabeça, eu bati o escanteio, ele no primeiro pau aqui, ó, contra a Espanha. Espanha na final. Na final, ele fez o gol de cabeça. Ele que deu o título pra nós. Fernandinho, cara. Fernandinho do Manchester City, até o 8-3 igual você. Campeão do mundo também, mano. Essa geração é 8-4? É, eu sou 8-3, mas ele era um ano mais... porque ele estava destacando muito, mano. É um Atlético Paranense, né? Ele é foda, né? Ele é foda, Nandinho. Joga muito, mano. Joga muito, tá louco? Dani, quando eu vou falar a palavra sucesso, qual é a primeira pessoa que vai na sua cabeça? Meu pai. Por quê? Por tudo que a gente falou agora. Por tudo que a gente falou agora. Exatamente. Execução. Ele te implantou aquele negócio de execução na cabeça. Não. Sabe por quê? Eu vou te explicar por que eu penso no meu pai e por que quando você fala sucesso, eu... assim, me identifico com ele. Porque, para mim, sucesso é você dar o seu melhor. E ele sempre deu o melhor dele. Exato. Mesmo na roça, mesmo no bar. Mesmo como pai. O resto é êxito. Você é uma pessoa exitosa, você não é uma pessoa exitosa. Mas sucesso é você dar o seu melhor. Então, tipo assim, meu pai me ensinou isso. Por isso, quando você fala sucesso, eu vou a ele. Porque, tipo assim, ele fazia o melhor que ele podia para trazer o que comer para casa, para o patrão dele, para tudo. Tudo que ele fazia, ele dava o melhor dele. Então, tipo assim, ele me ensinou a ter sucesso. Dá o seu melhor. Se o seu melhor é 50%, dá o seu 50%. Não dê 49, filha da puta. Porque se você der 49, você não está dando o seu melhor. Então, você não... Não dê seu 49, filho da puta. É isso aí. Exatamente. Livro que você mais deu de presente ou que você mais recomendou a pessoas ou algo que te impactou algum livro, assim? O Vendedor de Sonhos, Augusto Culler. Augusto Culler? Sim. Esse é um dos maiores... Augusto Culler? Eu não esperava você dizer O Vendedor de Sonhos de Augusto Culler. Um dos maiores, para mim, escritores e psicólogos, sociólogos. Vou mandar isso para o Augusto. Ele assiste o podcast de vez em quando. Pô, surpresa isso. Um grande amigo meu. É mesmo? Uma das pessoas que eu mais admiro hoje. Admirar. Eu já li um monte de livros dele. Eu vi Paz Brilhante, Professores Fascinantes. Sou um... Você é meio nerdzinho, né? É, porque eu gosto de ler. Então, em cima disso aí, tudo que a gente conversou, cara, foi o podcast mais longo que a gente gravou, cara. E foi um podcast muito rápido. Muito rápido. É que tem muita sabedoria presa aí dentro. E eu te critico, sim, porque você compartilha pouco. Tipo, você... Essas lições do cocô, por exemplo... Mas deixa eu te falar. É porque, tipo assim, mano, infelizmente, eu vivo num país que eles não querem saber o que é que você tem para acrescentar na vida deles. É porque eles vivem muito, muito banal. Entendeu? Eles vivem muito... Isso tem outra escala. Exatamente. Aí eu, tipo assim, eu não vou baixar a minha escala para tentar ensinar para quem não quer aprender. Porque, por exemplo, eu vou falar de futebol. Tem um monte hoje de gente que fala de futebol, mas não sabe nada de futebol. Não ganhou nada de futebol. Não, mas é porque... Não é nem saber nada, porque eles criticam o resultado, mano. Critica o resultado. É muito... É muito... É muito banal. Banal. Existir, é muito banal você criticar o resultado. Critica o processo. Se você está no processo, você não pode criticar nada. Porque você sabe o quão difícil é você ter resultado hoje em tudo. Não é só no futebol, não. Em tudo. Ter resultado hoje é um processo fodido, mano. Então você acha que o resultado do Flamengo papão de título tem a ver com o processo? Claro. O Flamengo viveu um processo... É um longo processo que ele está colhendo agora. Estrutura. Ele está colhendo agora. Entendeu? Ele está colhendo o processo que eles viveram. Tipo assim, todo mundo... Hoje, qual é a bola da vez hoje? O Liverpool. É o Liverpool. O Liverpool. 25 anos sem ganhar um campeonato em inglês. Ficou um tempo no mal. É na época do Gerrard, que era a estrela. E aí? Mas se você vai em todo mundo aqui, aí todo mundo fala do Liverpool. Todo mundo hoje que fala de futebol, fala do Liverpool. Mas você não sabe que o Liverpool tem 25 anos sem ganhar um campeonato? Como é isso? Olha o tempo que os caras estão aí. Construção, né? É, mas é por isso. Como é que se fala? Não tem como, velho. Você tem que viver o processo. E aqueles que vivem o processo vão conseguir. Foda isso. O Flamengo. O Flamengo é um time grande. O time grande sempre vai voltar a ser time grande se paga o preço, se vive o processo. Porque, tipo assim, não é hoje o plantel que o Flamengo tem que conseguiu essa façanha, entendeu? É um processo que foi construído para que eles entregassem essa façanha. Eles são privilegiados. Eles são privilegiados porque eles vivem esse momento, exatamente. Eles vivem esse momento. Mas o Flamengo está se reconstruindo desde faz muito tempo. Porque, por exemplo, felizmente, por isso eu digo, eu coincidi agora na Copa América e o nosso chefe da delegação era o Landim, o presidente do Flamengo. E eu tomava café todos os dias com ele. E eu sou curioso, né? Eu fiz um curso e não só foi você que esteve em Harvard. Eu estive em Harvard também. Eu tenho um diploma de Harvard. Eu lembro você com o Xuxa dois verões atrás e de um monte de estrela no Kaká, Chris Bosch. É um monte. E ele fez um curso lá também de gestão. Então, ele... A gente tomava café e eu, curioso, né? Querendo aprender, fui perguntando como era o processo. O processo vem desde o outro presidente e foi reajustando, foi reestruturando o Flamengo. Como eu prezo na minha vida por uma coisa que é construir de dentro pra fora, não de fora pra dentro. Então, tipo assim, as construções todas eram de menos a mais ou de dentro pra fora. Coloque como você quiser. Então, o Flamengo foi se reestruturando. Foi tentando amenizar a dívida. Foi montando a estrutura. Foi montando a estrutura, eu montando a estrutura, eu montando a estrutura. Chegou aqui, começa a vir títulos que você não sabe nem de onde é que está vindo. Um atrás do outro, é verdade. É difícil, tá difícil tirar as caras lá. Entendeu? Tudo por causa do processo, não de agora, do que veio. agora são uma consequência. Imagina que hoje as pessoas mais elogiadas hoje do futebol, os treinadores, são europeus. São europeus. Você vê um time hoje tendo quatro treinadores em um ano? É pouco. Nenhum. Lá fora? Lá fora não. No Brasil é muito comum. No Brasil é comum. Teve três derrotas assim, vai rodar. O Diniz derrotas. Porque as pessoas não querem viver o processo, elas querem isso. Aqui no Brasil, infelizmente, o povo é imediatista. Imediatista cobra resultado, especialmente no futebol. Bravo. Então, tipo, se eles querem que você chegue aqui e você seja campeão do mundo, ah, não, mas eu não treinei ainda. Não. Se fode aí. Tem que ser campeão do mundo. Não, cara. É uma construção pra você chegar lá. É uma construção, ó, você vai construindo, 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 opa, agora você chegou. Mas se você não tem o tempo pra você construir isso, você vai ficar batendo na trave. Por que eu penso? Cara, quando eu tava sendo criticado, o meu pensamento era, pô, o pessoal tá dez anos sem ganhar, tá não sei quantos anos sem ganhar, nunca ganhando a Copa do Brasil, não sei o que e tal, e eu em seis meses tenho que ganhar tudo isso? Falei, Falei, não posso. Eu sou tão mágico, eu sou campeão, mas também não sou mágico não, pô. Tipo assim, tenho que viver o processo, tenho que fazer as pessoas mudar um pouco a sua forma de pensar. Por quê? Se, 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 se não você vai ficar mais dez anos, mais vinte anos, mais trinta anos sem ganhar, não é bom, não é bom. Se você não apostar por uma filosofia, por uma ideia de trabalho, é, é, por, por, por um, alguns jogadores, por não sei o que, pra você criar todo esse processo por uma gestão boa de clube, pra você criar essa junção, essa harmonia, exatamente, pra você pegar, é, é, criar uma harmonia entre torcedores, equipe, clube e tudo isso, você harmonizar tudo nesse clube, hoje, o que é o Flamengo hoje? Flamengo joga hoje com qualquer time pequeno e é, 45 mil pessoas no Maracanã. Por quê? porque há uma harmonia entre sociedade, torcedor e equipe. Não, da tia do lanche, do roupeiro, até o gabigol e a torcida. Esse processo. De cima, abaixo e dos baixos. Esse processo a gente tem, esse processo a gente, a gente tem, tipo assim, o processo do serviço aqui no São Paulo, por exemplo, é incrível, tipo a galera, tudo bom, de tirar o chapéu, entendeu? Mas ainda dá falta esse, esse vínculo, clube, tipo sociedade, torcedor, equipe. Os três, entendeu? Entendi, não dá falta essa conexão. Entendi. E o São Paulo, quando ganhava, exatamente, o São Paulo, quando ganhava, tinha essa conexão. Pô, eu lembro, lá de 2005, 2006, tinha essa conexão. O Amorici, o Aloysio Chula. Tinha essa conexão, mas é inevitável, porque no final das contas, a gente defende com as mesmas cores, com a mesma instituição. Não é o torcedor joga num time, mas a gente joga no outro, o clube joga no outro. Não, então todo mundo ali querendo a mesma coisa. O torcedor quer que a gente ganhe, a gente quer ganhar, o clube paga pra gente ganhar. Entendeu? Então, tipo assim, se todo mundo preza por isso, então, cada um tem que fazer a sua parte. E logo, se o resultado não for o que trabalhamos, ou que todo mundo criou a sinergia pra ser, aí você manda todo mundo embora, xinga todo mundo, aí ninguém serve, mata todo mundo embora. Mata todo mundo embora. Aí, dá beleza. mas, porra, eu sempre falo, me dá oportunidade só de eu construir. Me dá oportunidade de construir, exatamente. Tempo. Tempo de tempo. É, um pouquinho de tempo só. Então, tipo assim, e o problema é que, aqui no Brasil, as pessoas não querem ver isso. É estrutural, não é só no futebol, é pra gente que já morou fora, já rodou o mundo, a gente consegue enxergar isso. Então, tipo assim, você tentar ensinar pra quem não quer aprender, não, você vai ser... Não dê remédio pra quem não sabe quem tá doente. Exatamente. Porque, tipo assim, não vai curar, não vai curar. Então, tipo assim, eu sempre falo, a minha mensagem no meu Instagram, ela é pra quem se identifica. Ela não é pra todo mundo. Por isso que eu falei, seguidores não é mesmo. É, você fala com um... Eu falo com um setor ali, porque a maioria dos que estão ali... Você tá dizendo que é intelectual, o setor intelectual mais ali, um pouco mais... Os sassos, mais avançados. A maioria dos que estão ali, tá ali pra curar a minha vida, o que é que eu faço, o que é que eu não faço, não sei o que, pra criticar. Pelo dano de jogador. Exatamente. Não pelo dano de jogador. Porque eu não conheço, o dano de pessoa física. É, é verdade. Então, tipo assim, aí eu vou falar, porra, aí eu vou desgastar o meu precioso tempo, que é o mais... A minha riqueza é o meu tempo. Como quem não quer é nada? Não. Deixa que eu aproveito pra mim mesmo e eu desfruto, entendeu? Porque, tipo assim, não é uma perda de tempo, mano. Eu não tô pra perder tempo. Tempo não volta. Dinheiro você perde, você... Recupera. Você trabalha, recupera, investe, parte. Tempo não. Tempo não. Tempo só vai. Tá, e cima dessa aí, pensa num moleque de vinte e poucos anos que tá perdido na vida e talvez meio deprimido. O que você, do alto dos seus quarenta títulos e todas as experiências de vida, falaria pro moleque desse? eu, o que eu falaria pra ele é o que eu falaria pra ele é que, tipo assim, a grande sacada não é você olhar pros seus problemas. A grande sacada é você olhar pras soluções deles. Entendeu? Pra soluções. Então, se você tá aí deprimido, se você tá aí triste, se você tá aí tal, não sei o quê, o que você tá fazendo pra você não tá aí deprimido, pra você não tá aí triste, pra você não tá aí nessa bad? Se você não tá fazendo nada, é o que você merece pra sua vida. Entendeu? Então, tipo assim, o que eu falo pra você é que levante a bunda do sofá, saia do Instagram. Saia do Instagram, é isso mesmo. Eu trabalho com o Instagram, eu falo, mano, você não fala inglês? Saia do Instagram, tipo... Tipo assim, eu criei um curso agora, por isso eu criei um curso agora de inglês com os amigos, simplesmente pra isso. Pra você optimizar o teu tempo e pra você utilizar esse tempo que você perde aqui com alguma coisa que vá te agregar, que você vai necessitar. Porque, por exemplo, você hoje... Ah, e a gente tá pensando até em doar ele pra... pros jogadores todos. Porque eles, em algum momento, eles vão precisar, porque, por exemplo, você vai daqui pra algum clube, porra, se você chega lá falando o inglês, sua adaptação... A adaptação vai ser mais rápido. É, na acelerada. Se você hoje senta numa mesa pra falar de business, pra falar de qualquer coisa... Inglês. Inglês. Então, eu te vi, meu irmão, optimiza o teu tempo, velho. Sai daí. Sai do Instagram. Sai do Instagram. Sai do Instagram. E, às vezes, eu entro no Instagram e eu falo... Começa a ver a vida dos outros. Tipo assim, curiar a vida dos outros. Aí eu falo, tá, velho, para. Vamos ver alguma coisa. Vai, vai, vai. Vamos ler. Já boto logo o livro no telefone. Já pego página aqui. A galera parece que eu tô no telefone olhando o Instagram e eu tô lendo. Essa cara aí de jogador intelectual pra caraca. Tô lendo ali, me nutrindo de coisas que vão me agregar. Que é uma parada que eu tô fazendo agora, aperfeiçoando o meu inglês pra poder ter mais argumento ainda quando eu sentar com as pessoas. Quando você fizer business na Califórnia, é... Entendeu? Então, eu otimizo o teu tempo. Tem que otimizar o teu tempo pra você colher os benefícios, entendeu? Porque, tipo assim, as pessoas hoje que elas estão deprimidas é porque elas não se circulam com gente foda. Então, elas estão rodeadas de medíocre do lado e aí, meu irmão, na mediocridade você não vai ser nada mais além de um medíocre. Então, tipo assim, meu irmão, se as pessoas não saem do seu lado, saia do lado delas. Ouviu, né? Se as pessoas não saem do seu lado, saia do lado delas. Fala você da mochila pesada aí. Fala você, vem cá. Ah, a gente falou aí, a gente falou da mochila pesada, a mochila tem que estar leve. Tem que estar leve. Tem que estar leve. Então, tipo assim, hoje, o que mais tem? Porque hoje as pessoas que não conseguem fazer nada, o que é que elas pensam? Ah, você não pode fazer nada, senão você vai estar por cima da minha, você não sei o quê, você vai estar bem posicionado. Não quero falar, ei, dá, isso é melhor, vai me, não, 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 impulsiona as pessoas, faz elas voarem alto. Porque, tipo assim, elas vão te puxar, imagina, você nunca vai esquecer do Xuxa, velho. Nunca vai esquecer do Xuxa. E olha só, um detalhe desse tamanho que te fez desse tamanho. Porque se você não tivesse vida hoje, você não teria porra nenhuma. Não teria porra nenhuma, eu já teria pulado lá, que agora eu pensei em Suíça. Entendeu? Eu estava na casa dele lá, eu fui para o caminho, e a mochila foi elétrica, ficou tudo na casa dele. Não vai esquecer dele mais. Beijo para você aí, Xuxinha. É, cada um tem a Xuxa que merece, eu falo sempre. Eu queria outra, né? Gente, Xuxa é o Thiago Shlovinsky. 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 É, Shlovinsky. Amigo nosso aqui. Dani, obrigado por ter dedicado duas horas do seu tempo, que passou muito rápido, mano. Passou rápido é porque está bom. Caraca, dá para gravar quatro, não, não, dá para gravar quatro ou cinco, por isso a gente falando, tem que ter a imersão Good Crazy. Um dia, 20 mil é pouco. Aí você sabe que a gente está atrás disso, né? Imersão Good Crazy, tá? Eu vou querer uma página de captura, o pessoal botar os e-mails aqui, vamos ver se realmente... Imersão Good Crazy, São Paulo. Pode usar o AP aqui? Claro, pode. Ele estava falando o seguinte, ele... Porra, a gente tem que fazer, tem que fazer podcast, tem que fazer podcast, tem que fazer podcast, tem que fazer... Dei para trás, para trás falando isso. E eu me dando um ano de difícil, né? Porque, por exemplo, eu falei, porra, vou me nutrir, vou gerar conteúdo para caralho. Gerar conteúdo para caralho mesmo. Já tem um ano que eu estou para gravar o podcast com esses dois lá. Tudo isso tem se pegado em muito mais larga escala do dia a dia com ele, né? Ah, porra, vocês vivem com ele, é verdade. Porra, de graça, né? Alden já falou assim, é almoço grátis não, filhote. É, é uma mão lava a outra e as duas lava o corpo, né? A coisa é que ele fala sempre, Não, é um exemplo. É, mas é porque, tipo assim, é... eu aprendi dele também que, é... favor, como é que é? Favor nunca vem de graça. Então, você nunca deixa uma pessoa fazer um favor para você, assim, uma pessoa que não está fora dentro do seu ciclo, você está... Se ela for fazer um favor para você, favor nunca vem de graça. É inconsciente, já é sempre... aprendi isso com ele, né? E do mosquito também, aprendi pra caraca com ele. E vocês que vivem com ele aí de dia pra noite, eu boro no exterior, eu só vejo ele seis meses, mas aprendi pra caraca. Não, é, é uma troca, é uma troca, estamos juntos aqui. Você me ensina e aprende, é isso. E a conta fecha, porra. É de crédito. Por exemplo, hoje, comi de graça. Eu paguei, eu paguei o moço desse cara aqui, mas aquela coisa, não, aquela coisa, jogador de futebol, e ele arrangou lá no meu palco, assistiu o jogo lá no meu tal, de graça. De graça também. Eu cobri agora, pô. Eu falei, não é de graça. Não, mas agora eu ganho mais que ele, né? Ah, é, claro mesmo. Tem que pagar. exato, tem que pagar. Não, tá zoando o caralho, você ganha mais que eu mesmo. Aí eu vi o teu salário no São Paulo, eu falei, cara, a empresa ganha mais que o Dani, então eu tenho que pagar. Eu tô legado, mano. É, eu jogo mais dinheiro porque eu não preciso de dinheiro, pô. Preciso de amigos. E de legado, estamos aqui, estamos aqui, deixando um legado. Preciso de amigos, meu brother. Tem que pagar você também, porra. Aí, ó, próximo podcast tem que ser... Não, 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 peraí, peraí, peraí. Com certeza, aí, ó, esse aqui tem história pra escrever três livros, três livros aqui. Veio de David da Bahia, sem nada. Feira de Santana, Feira de Santana, Não é nem de Salvador, veio de... Feira de Santana. A Roça, temos alguém como a Roça. Exatamente, exato. Mas a gente sai da Roça, mas a Roça não sai. Pode fazer. Aproveitar que a equipe tá aqui. Aproveitando, peraí, vamos trocar de lugar. Senta aí. Esse foi o podcast Mundo Rayá, com o Good Crazy, Daniel Alves, maior vencedor da história do mundo. História do mundo? Não. História do futebol. Futebol brasileiro. Não, do mundo, caralho. Do mundo? Não me tira mérito, não. Ninguém no mundo ganhou mais que o título. Quer tirar mérito meu? Eu já tirei o título sem uma Champions. Exato. Ele nunca vai falar isso pra você, mas ele tem mais título que a maior dos clubes do mundo. Ele tem mais título que o PSG, mano. Ele jamais vai te falar isso. Mas a gente pode falar. É que ele é humildinho. Não, não sou humilde porra nenhuma. Essa é a realidade, mas deixa lá. Não vou falar isso, nada, porque nenhum jogador é maior que é um clube. Nenhum. Mas tem jogador que ganha mais que muito o clube. Tem, mas não vai ser maior nunca. O clube sempre vai estar por cima. Porque se você fosse maior, você que contratava o clube, não o clube que te contratava. Então, tipo assim, você não vai ser nunca maior. Entendeu? Então, tipo assim, eu não posso falar, eu posso falar, eu tenho mais título. É o posto de conhecimento, mano. Não dá pra acabar o podcast, porque ele traz mais sabedoria. Mas tá me deixando rebotando, Pode ir pra falar daí, então. Tá me deixando rebotando. Tô falando aqui, por exemplo, como é que eu vou ser maior que um clube? Você é o clube que me contrata, né? E lógico. Como é que o seu emprego vai ser maior que a sua empresa? Não, nunca, pô. Por mais que ele traga uma bagagem que ele trabalhou nas grandes empresas do mundo, ele não vai ser maior que a sua, porque é você que tá pagando por ele, você que tá contratando ele. Não, ele tem mais conteúdo que você, mas ele nunca vai ser maior que você, nem estudando. Não, é só isso. O que você faz da vida? Além de futebol, tipo, você treina duas horas por dia, E o resto do dia você faz o quê? Business, negócio. Faço business, exatamente. Exatamente. Optimizo o meu tempo. É isso aí. Às vezes faço business, às vezes junto meus amigos, eles fazem os negócios dele e eu tomo meu vinhozinho. Quase que te entregou. Não, quase não. Eu só falei que eles fazem os negócios dele e eu tomo meu vinho. Não vou entrar na ninguém. É, o mundo tá evoluindo. Deixa os caras ser felizes. O que vale é ser feliz. Valeu, cara. Meu padrinho aqui, Daniel, desde 2010. Dez anos, de coisa dez anos. Dez anos. Desde aquela época do Rafinha, do Jonathan. Dez anos, aguentando esse cara. Tamo junto. E ele aguentando eu, né? Eu e ele.